O sermão O Quarto Selo foi pregado no dia 21 de março de 1963, quinta-feira, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Inclinemos a cabeça agora só por um momento para a oração. Nosso misericordioso Pai Celestial, estamos nos aproximando de Ti novamente esta noite agora, em nome do Senhor Jesus, para dar-te graças por outro dia. E estamos pedindo agora as Tuas bênçãos sobre o culto esta noite. Permite que o Espírito Santo venha e nos dê a interpretação destas coisas que estamos tão diligentemente buscando. Ó Deus, que seja tão precioso que possamos todos ter companheirismo junto à palavra, de tal maneira que, quando partirmos, possamos dizer, Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava. Te agradecemos pelo que Ele tem sido para nós, e estamos confiando que Ele ficará conosco enquanto continuamos a jornada, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Estou tão contente em estar de volta à casa do Senhor esta noite, no culto novamente, e estamos alegres. Estou tão contente de que simplesmente achei que este não ia vir, mas finalmente veio. E estou tão agradecido, este sendo o último desses quatro cavaleiros, o que acho ser uma das principais mensagens à igreja neste tempo. Não sei o que o outro é. Vou levando um dia de cada vez, à medida que Ele o revela. Estou procurando entregá-lo por... do modo como Ele o dá a mim. Vocês estão desfrutando da... da bênção? Notaram como isto está bem em concordância com as eras da igreja? Como isto se encaixa exata e perfeitamente com elas? É assim que isto, para mim, mostra que é o mesmo Espírito Santo que deu as eras da igreja, o mesmo Espírito Santo. Então, dando isto, vejam, porque se combinam tudo um grande ato de Deus, mostrando-se de diferentes maneiras. Note, quando Ele se mostrou a Daniel nas visões, havia uma representação de uma coisa como uma... uma cabra neste lugar. Ou talvez uma árvore. E no lugar seguinte era uma estátua. E... e... e coisas que Ele fez fazendo isto, a mesma coisa o tempo todo. Não deixemos de entender isto. Agora, sem dúvida, fiquei emocionado agora há pouco conversando com uma pequena dama sentada aqui, de cerca de 85 anos. E ela, não há muito tempo, um pouco antes de eu partir para ir ao Oeste... Ora, houve uma garotinha em Ohio que estava... acho que sim, que estava morrendo no último estágio de leucemia. Agora, leucemia é câncer na corrente sanguínea. E, ó, a pequenina estava, vocês sabem, em uma condição tão terrível que não havia mais esperança para ela de modo algum. Então, estavam alimentando-a pelas veias, a operação, e de modo que era uma família realmente pobre. E eles, a senhora Kid aqui e o irmão Kid, contaram-lhes como o senhor estava de tal modo respondendo a oração. E se reuniram, eu acho, e contrataram alguém e trouxeram a garotinha. E ela era uma garotinha muito bonita, de aproximadamente, ó, seis, sete anos de idade, nove anos. E ela estava ali atrás na sala, e quando fomos diante do senhor, o Espírito Santo deu uma palavra a ela, e tinham de levá-la, e tinham de levá-la e alimentá-la, vocês sabem, dessa maneira. E quando foi, ela estava pedindo um hambúrguer, e assim, ingerindo seu alimento pela boca. E deram-lhe o hambúrguer, e prosseguiram alimentando-a de forma natural. Em pouco tempo, alguns dias, levaram-na de volta ao médico, e eles, o médico, simplesmente não conseguia entender. Ele disse como se não fosse, nem mesmo fosse a mesma menina. Ele disse, ora, não há, não há nenhum resquício de leucemia nela, em parte alguma, em parte alguma mesmo. Ela estava nas últimas, eles já a tinham desenganado, somente alimentando-o através das veias. E ela tinha ficado amarela, vocês sabem como ficam. E assim eles, e agora ela está na escola, brincando com as outras crianças, tão feliz como nunca. Faz-me lembrar de outro caso disso. Certo dia, eu tinha acabado de chegar em casa, havia uma, se não me engano, eles eram episcopais ou presbiterianos, que tinham trazido uma garotinha de Kansas, e os médicos a tinham desenganado, com leucemia. E creio que deram-lhe quatro dias de vida, ela tinha piorado tanto. Assim disseram que passaram aqueles quatro dias vindo para cá, passando por neve acumulada, pelo vento e coisas tais, de lado a lado do país, para que ela recebesse oração. E o avô, um ancião de ótima aparência, tinha cabelos grisalhos, e tinham estado com ela já por dois dias aqui num pequeno hotel. Eu suponho que não se encontrem mais ali, deste lado de Silver Creek. E assim fui lá aquela noite orar por ela. Foi de manhã cedo. Cheguei aquela noite de fora da cidade e fui lá. E o pai idoso, avô, andava para lá e para cá no quarto, e a mãe, tentando cuidar da filha, e enquanto me ajoelhava para orar, o Espírito Santo revelou-me um segredo que havia entre a mãe e o pai, de algo que haviam feito. Eu os chamei de lado e lhes perguntei acerca disto. Começaram a chorar, disseram, é isso mesmo. Então olhei para trás e vi a garotinha pulando corda, andando, brincando. E agora a garotinha, em cerca de três semanas, eles me enviaram a foto da garotinha de volta à escola pulando corda e não tinha leucemia de modo algum. Agora, agora esses testemunhos são absolutamente verdade e genuína. Vejam, assim, nosso Deus é tão real. Vejam, simplesmente o servimos e cremos nele. E eu sei que ele é real. Agora, eu estou procurando fazer o melhor que posso agora. E enquanto algo interior em nosso meio vai abrindo o caminho. E agora procuraremos esta noite, pela graça de Deus, tomar este quarto selo e ver o que o Espírito Santo terá para dizer-nos nele. Agora eu vou ler o Apocalipse, o capítulo 6, e começando com o versículo 7, 7 e 8. Há sempre dois versículos. O primeiro é o anúncio e o segundo versículo é o que ele viu. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. Eu olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele, que estava assentado, tinha por nome morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar as quatro partes da terra com espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. Agora, o Senhor nos ajude agora a compreender isto. É um mistério. Agora, somente uma olhada para recapitular como fizemos com as eras da igreja, estes cavaleiros e esta abertura destes selos. Agora, para o termos em mente, vamos falar um pouco até sentirmos que é o momento apropriado para falar. Agora, notamos agora que a abertura dos selos é o livro selado da redenção. E então, o livro está enrolado como um pergaminho, exatamente como era da maneira antiga. Não era um livro deste tipo, porque este só foi introduzido recentemente, este tipo de livro. Nos últimos, oh, suponho que há cento e cinquenta anos, ou algo assim, duzentos. E então, o enrolavam. Em seguida, deixavam a extremidade solta, como lhes contei que era feito, e escrituras onde encontrá-lo, e em Jeremias e assim por diante. Logo, o seguinte era enrolado. Então, a extremidade deixada solta. E isso assim. E cada um era um selo. E era um livro selado sete vezes. E era um... Ninguém, quando eles eram... Era o livro da redenção selado sete vezes, desculpem-me. E então, ninguém no céu, nem na terra, ou debaixo da terra, era digno de abri-lo, ou mesmo de olhar para ele. E João chorava, porque não conseguia encontrar ninguém, porque se aquele livro não fosse tomado da mão do dono original, sendo que ele tinha sido perdido por Adão e Eva, e retornou depois que eles abriram mão de seus direitos da palavra, as promessas, sua herança. Eles, lembre-se, eles controlam a terra. Ele era um... Ele era um Deus amador, porque era um filho de Deus. E um filho de Deus é um... Um Deus amador. Agora, isso não é contrário à Escritura. Sei que parece estranho. Mas Jesus disse, Se chamais aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a quem é dirigida a palavra de Deus? Aos profetas. Se os chamais a quem a palavra de Deus é dirigida. Deuses. Como podeis condenar-me quando digo que sou o filho de Deus? Está vendo? E agora, eles eram deuses. E o homem, se você nasce na família do seu sobrenome, você é um filho e parte do seu pai. E então, então, quando o pecado entrou, verificamos que o homem cruzou o abismo. E o sangue de touros e cabras cobria, mas não perdoava. Até que o verdadeiro alvejante veio, que pôde tomar a mancha do pecado e decompô-la completamente, e enviá-la de volta ao seu pervertedor original, que foi Satanás. Quando retornou a Satanás, ele espera por seu tempo de eterna aniquilação. Agora, isso mostra no que cremos. Nós cremos que ele será absoluta e completamente liquidado e aniquilado. E creio que o pecado será desfeito. E quando é confessado com base no sangue de Jesus Cristo, é como deixar cair uma gota de tinta preta numa vasilha com alvejante clorox. Ele simplesmente o divide em seus componentes químicos e o envia de volta ao lugar de onde veio. Está vendo? E é assim que o sangue de Jesus Cristo faz. Então, isso põe um homem do outro lado do abismo novamente, como um filho de Deus. Está vendo? E então ele se torna um... Ora, ele até mesmo... O poder criativo de Deus está nele. E pelo menos, quando quer que Deus possa ordenar que se faça algo, será feito. E nós retornamos. Isso é quando o Moisés, sob o sangue de touros, e quando ele deparou com aquela luz, a coluna de fogo naquela sarça ardente, e ele se encontrava ali por comissão que Deus lhe tinha dado. E ele era profeta. E quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida, ele falou, e até mesmo coisas foram criadas pela palavra. Está vendo? Agora, se isso se fez sob o sangue de touros, quem me diz do sangue de Jesus? Jesus não cobriu, mas ou perdoou completamente. E você se encontra na presença de Deus como filho redimido. Agora, veja, a igreja está muito além do seu padrão de vida. E penso que muitas vezes nós fazemos suposições ao invés de realmente vir e encarar o assunto. Tenho algo que quero dizer e eu irei no tempo oportuno. E agora note que há algo errado em algum lugar nas igrejas. E penso que são os sistemas denominacionais que têm torcido a mente das pessoas e assim por diante, até que elas não sabem como fazê-lo. Isso mesmo. Mas nos foi prometido que isto seria revelado. E agora há sete selos com que este livro está selado. E esses sete selos agora... E então depois que estes sete selos são completados, nós encontramos em Apocalipse 10 que houve sete misteriosos trovões que João foi comissionado a escrever. Mas então foi proibido de escrever estes. E no tempo destes trovões encontramos que Cristo, ou que o anjo desceu com um arco-íris e pôs o pé sobre a terra e o mar e jurou que o tempo tinha se esgotado nesse tempo. E então verificamos que na revelação dos selos que o cordeiro tinha deixado sua obra de mediação como intercessor e tinha saído agora para requerer seus direitos tudo o que ele tinha redimido por sua morte. E então ninguém podia abrir o livro. Ninguém o entendia. Era um livro de redenção. E Deus Pai, Espírito, o tinha em sua mão porque Cristo estava no trono como mediador, o único mediador. Portanto, não poderia haver nenhum santo, nenhuma Maria, nenhum José, nada mais sobre aquele altar porque era sangue e somente o sangue de Jesus podia fazer a expiação. Assim, nada mais podia se encontrar como mediador. Isso mesmo. Não havia nada mais. Assim, toda esta ideia de interceder com Judas a favor da política e interceder com Santa Cecília para alguma outra coisa, isso é bobagem. Isso não é... Eu não digo que essas pessoas não sejam honestas e sinceras. Não digo que você não é sincero em fazer isto, se faz. Mas você está errado. Você está sinceramente errado. E qualquer coisa... Dizem, bem, este anjo, este apareceu a São Bonifácio e disse isto, aquilo e aquilo mais, e que eles deveriam dizer isto. Não duvido disso nem um pouquinho em minha mente que alguém tenha tido a visão. Eu não duvido que Joseph Smith tenha tido a visão, mas não estava de acordo com o resto da palavra. Portanto, para mim, está errado. Está vendo? Tem de concordar com o resto da palavra. Foi assim com as eras da igreja e com os selos e com o restante dela. E quando alguém pensa que tem esses sete trovões, se não condiz com o restante da palavra, há algo errado. Está vendo? Tem de vir assim, diz o Senhor, porque este é o livro. Esta é a revelação de Jesus Cristo em sua totalidade. Agora, eu, eu creio, então, que o cordeiro surgiu. Eles não sabiam. João estava chorando. Ele não conseguia encontrar ninguém no céu, na terra, porque todos estavam do outro lado do abismo. Veja, pecado. Não havia ninguém. E um anjo, naturalmente, ele seria digno, mas, afinal de contas, tinha de ser um parente. Tinha de ser um humano. E não havia tal coisa porque todo homem tinha nascido pelo sexo. Ele teve de tomar para si um nascido sem isso. Portanto, o próprio Deus assumiu essa forma no nascimento virginal e se tornou Emmanuel. Seu sangue foi o que era digno. Então, quando ele próprio cruzou esse abismo e pagou o preço e abriu o caminho para o resto de nós, então ele se assentou para ser mediador. E ali se encontra. E o livro esteve realmente fechado todo esse tempo. Está lá, mas ainda está em símbolos. Eles o viram. Até João o viu. O anúncio, quando o primeiro saiu, ele disse, um cavalo branco saiu. Ele tinha um cavaleiro sobre si. Tinha um arco na mão. Isso é um símbolo. Isso não está revelado. Não. É só um símbolo. E no que diz respeito a qualquer homem sobre a terra, isso era tudo o que ele podia ver. Isso mesmo. Ele podia tropeçar e cambalear, sem dúvida. Acertar alguma coisa aqui e ali com o tempo. Mas verificamos, então, que no livro de Apocalipse, na mensagem do sétimo anjo, os mistérios, todos os mistérios dele, já deveriam estar revelados nesse tempo. Agora, isso é Apocalipse 10, de 1 a 7, que seria revelado de acordo com esse tempo, no tempo em que ele revelou. Então, os sete trovões fizeram soar suas estranhas vozes. E João ia escrever. Mas João sabia o que era isso, mas ele não escreveu, porque foi proibido de escrever. Isso é absoluta e inteiramente um mistério. Nem mesmo está em símbolo, nem nada. Só sabemos que ele trovejou. Só isso. E agora, ao estudar isto agora, não se esqueça, agora, domingo ou domingo de manhã, nós omitimos a parte de cura do culto para respondermos às perguntas das pessoas. Agora, quero que você faça uma pergunta sobre estes sete selos. Se algo o está incomodando que não entende, vamos fazer isso sobre os sete selos. Então, eu saberei até sábado à noite se teremos o suficiente para responder ou não. Veja. E então, neste momento, apenas dizer bem acerca de alguma coisa ou será que devo fazer isto? Ou talvez tenha tido um sonho. Todas essas são coisas dignas. Ora, lembre-se. Elas são coisas dignas, mas fiquemos só com os sete selos. É exatamente nisso que estamos. Vamos, o encontro foi designado para isso, os sete selos. Fiquemos só com isso. Tenho de ir para casa, tenho de ter algumas reuniões lá no Oeste. Estarei de volta, então, em pouco mais de um mês ou dois, ou algo assim. E talvez o Senhor permita que possamos ter alguma outra coisa sobre isso. Talvez um culto de cura, ou algo, então. Ou o que quer que estejamos, o que seja. Então, temos sete trombetas aqui para ainda serem apresentadas. Veja. E todas elas entram ali também. E as sete taças, veja, a serem derramadas. Assim, tudo se encaixará exatamente aqui, mas ainda é tudo misterioso. Agora, ontem à noite, verificamos que o primeiro selo saiu e o cavaleiro e o Senhor, acreditem ou não, eu não sabia disto antes. Nenhuma destas coisas eu nunca soube antes. Isso mesmo. Eu simplesmente não sei. Só vou para lá e tomo a Bíblia e me sento. E aí fico sentado até que começa a surgir assim. Simplesmente apanho minha caneta e começo a escrever. Eu só fico ali, talvez por horas, até que chegue ao fim. Então, volto e verifico. Quando vejo onde ele disse isto, penso, bem, parece-me que vi isto em algum lugar. Apanho minha concordância, vou pesquisando. Alguma coisa assim? E aqui está, bem aqui. E então, aqui está. Aqui novamente. E aqui está. Aqui atrás. E aqui embaixo. E aqui. Então, ligo tudo. Sei que é Deus enquanto está batendo escritura com escritura. É assim que tem de ser. É como se estivesse construindo um edifício. As pedras têm de se encaixar. Pedra por pedra. Agora, ontem à noite, tivemos a abertura do terceiro selo. Primeiro foi um cavalo branco e o próximo foi um cavalo vermelho e então um cavalo preto. Verificamos que os cavaleiros eram o mesmo cavaleiro o tempo todo, que era o anticristo, desde o início. Ele não tinha nenhuma coroa, mas recebeu uma mais tarde. E depois verificamos que então recebeu uma espada para tirar a paz da terra e verificamos que ele fez isso. Então, ele introduziu os dogmas de doação à igreja com dinheiro, pesando e cobrando um dinheiro por isto e dois dinheiros por aquilo. Mas foi proibido de tocar no azeite e no vinho, que era um pouco que havia restado. E então nós paramos ontem à noite com a ilustração do que o azeite e o vinho eram e o efeito que tiveram. E nós, pode ter parecido um pouco rude, mas eu, é exatamente a verdade. Agora paramos no... Vamos, por alguns minutos, recapitular isso agora. E então paramos no poder do vinho, o que o azeite representava, espírito. Agora, suponho que vocês anotaram tudo isto, vocês encontraram na fita, se não anotaram. E onde encontraram as escrituras que o azeite sempre simboliza o Espírito Santo? Como as virgens loucas sem azeite, as virgens prudentes com azeite, que é o Espírito Santo. E então no passado, em... nos profetas, e assim por diante. E agora eu... Claro que não tento trazer todas as escrituras a respeito. E há coisas que nem se pode falar delas. Demoram demais. Mas procuro colocar aqui com escrituras e tal só o suficiente para dar às pessoas o que ele as permita saber e ver o quadro disto. Mas se fosse para ficar com um só destes selos, pois que poderia pregar um sermão de um mês falando toda noite só sobre este selo e ainda assim nem se aprofundar. Veja, só sobre um deles. E isso é quanto há nisto. Mas apenas pega os pontos dele que se destacam para então você poder poder ver de que se trata tudo isto. Agora, como o azeite simbolizava o Espírito Santo, então verificamos que o azeite e o vinho estão relacionados à adoração. Veja, sempre relacionados à adoração. E o vinho, eu disse o que veio a mim, que o vinho simboliza que era o poder de... era o poder do estímulo pela revelação. Está vendo? E isso é quando algo foi revelado. Dá estímulo ao crente, porque é apresentado por revelação. É algo que Deus disse. É um mistério. Não se pode entendê-lo. Veja. E mais adiante, Deus desce e o revela. E então o vindica. Lembre-se, se a verdade é revelada, a verdade também é vindicada. Deus constantemente, não importa quão inteligente a pessoa possa ser, quão brilhante possa ser em sua mente, se Deus não respalda o que ele está dizendo, há algo errado. Está vendo? Certo. Porque é a palavra. Agora, quando Moisés saiu lá sob a inspiração de Deus, disse, que venham moscas. Moscas vieram. Disse, que venham rãs. Rãs vieram. Veja. E se dissesse que venham moscas e elas não viessem? Veja. Então, ele não disse a palavra do Senhor. Veja. Ele somente falou sua própria palavra. Deve ter achado que devia haver moscas, mas não veio mosca alguma, porque Deus não lhe havia dito assim. E quando Deus diz a você alguma coisa, e diz, vai e faz isto, e eu estarei nisso, porque esta é a minha palavra, e ele o mostra na Bíblia, então, Deus sustenta isso. E se não está escrito na Bíblia, Deus sustenta isso mesmo assim, se é a palavra de Deus. E então, se é fora disso, é revelado a profetas. Nós compreendemos que todos os mistérios de Deus são dados a conhecer a profetas e a ele somente. Veja. Amós 3, 7. Agora, o poder da revelação traz estímulo ao crente, porque o poder do vinho, vinho natural, é para estimular. Está vendo? É para trazer uma pessoa que está toda desanimada a um estímulo. Está vendo? Está vendo? Bem, então, agora, há um poder da revelação da palavra que dá estímulo de gozo ao crente, estímulo de satisfação, ou estímulo de que está vindicado, está provado. É chamado na Escritura, como queremos nos referir a ele, como vinho novo. sempre nos referimos a isso assim como estes estão embriagados de vinho novo. Está vendo? Muito bem. Ou vinho espiritual. Acho que seria a melhor interpretação. Seria de vinho espiritual. Como o vinho natural se revela em poder estimulado, assim faz o vinho novo quando revela a palavra de Deus que é espírito. Agora, há um, isso é um, vejam, a própria palavra é espírito. Vocês creem nisso? Vamos ler, vamos ler São João 6. Vamos só, sim, para então você, então você, você não dizer, bem, agora alguém disse isso. Vamos, vamos ver quem disse isto e então saberemos se é verdade ou não. São João capítulo 6. Eu capítulo 6 e creio que é o 60, versículo 63. Muito bem, acho que é este. Sim, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. A própria palavra é espírito. É espírito em forma de palavra. E então veja, quando ela é vivificada ou trazida à vida, o espírito da palavra se põe a trabalhar e atua. Porque isso, agora veja aqui, um pensamento tem de ser um pensamento antes que possa ser uma palavra. E então, quando um pensamento é apresentado, é uma palavra. Agora, este é o pensamento de Deus que ele colocou na palavra e então, quando o recebemos dele, torna-se uma palavra. Deus revelou a Moisés o que fazer. Moisés falou e aconteceu. Está vendo? É assim quando realmente vem de Deus. Agora, verificamos que isto estimula e dá gozo porque é a palavra de Deus. E o vinho novo, o vinho novo estimula-o quando revela a palavra. Então, traz gozo imensurável algumas vezes. Estudamos isso que traz tanto gozo que você fica transbordante. Agora, sei que há muito fanatismo e pessoas ficam desordenadas. Sei que às vezes elas fazem isto quando a música é animada e tudo mais e sei que isto acontece e eu creio nisso também. Mas tenho visto pessoas no dia em que, enquanto a música estava tocando, todos pulavam e gritavam. Mas, quando a música parava, isso parava. Está vendo? Eu creio... Bem, isso ainda assim está bem quanto a mim. Veja, contanto que as pessoas vivam corretamente. E... Mas agora, o que... Comece trazendo a palavra. Agora, é isso que realmente traz vida. É a palavra. E isso traz o gozo do estímulo do vinho novo. Está vendo? Sim. E foi isso que aconteceu no Pentecostes quando a palavra foi vindicada. Agora, veja, agora, Jesus lhes disse, Lucas 24, 49, Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, mas subi a Jerusalém e esperai até. Qual foi a promessa do Pai? Joel 2, 28. Ora, verificamos que ele ia derramar o Espírito. Em Isaías 28, 19, como haveria lábios estranhos e outras línguas e todas essas coisas? Eles subiram lá e, como estudamos, talvez um tenha dito, bem, creio que esperamos o suficiente, aceitemos pela fé. Essa foi uma boa doutrina batista, mas não funcionou com aqueles irmãos. Assim, logo então, isso tinha de se tornar uma realidade e esperaram em seu ministério para a palavra ser vindicada. E quando você vier buscar o Espírito Santo, faça o mesmo. Sim, você pode aceitar pela fé. Você tem de aceitar Cristo pela fé. Está corretíssimo. E você aceita o Espírito Santo pela fé, mas então deixe que o Espírito Santo venha e dê a circuncisão como testemunho de que ele aceitou sua fé. Veja. Então veja, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. Mas Deus lhe deu o sinal da circuncisão como confirmação de que tinha aceitado sua fé. Assim, essa é a mesma coisa que devemos fazer. Devemos esperar no Espírito Santo até que ele tenha feito alguma coisa, não necessariamente porque falamos em línguas, não porque dançamos ou ficamos emotivos, gritamos, até que tenhamos sido transformados, até que alguma coisa realmente tenha acontecido. Não me importa de que forma venha, contanto que tenha acontecido, isso é o principal. Está vendo? E creio que falar em línguas e todas estas outras coisas são boas, mas só isso, propriamente dito, não funciona. E você sabe que não funciona, portanto, isso não serve. Já vi feiticeiros falarem em línguas, já vi bruxos falarem em línguas e dançarem no Espírito. Certamente, colocarem um lápis ali e isso escreverem em línguas desconhecidas e alguém interpretar. Isso mesmo, e dizer a verdade. Isso mesmo, escreveu exatamente o que tinha acontecido e foi exatamente assim. Já os vi jogarem pó na cabeça e se cortarem com facas e se cobrirem inteiramente com o sangue de um gnú ou alguma outra coisa e, certamente, veja, invocar o diabo. Portanto, veja, isso não... Falar em línguas não é evidência. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, nada disso me aproveita. Veja, ainda que eu pudesse fazê-lo, está vendo? Por isso, essas coisas não significam que você tem o Espírito Santo, mas quando ele, a pessoa, o imortal Espírito de Cristo, se torna seu salvador pessoal e o transforma e faz que seus pontos de vista estejam diretamente ligados ao Calvário e a essa palavra, algo aconteceu. Sim, senhor, algo aconteceu. Ninguém terá de lhe dizer acerca disso. Você saberá quando acontecer. E o vinho novo, quando traz revelação, então é revelado. E foi assim que aconteceu no Pentecostes. Eles sabiam que devia haver um Espírito que seria derramado sobre eles e esperaram até que aconteceu. E quando a vindicação da revelação ocorreu, então o estímulo estava sobre eles. com certeza, eles ficaram entusiasmados também. Saíram direto para as ruas quando estavam com medo e tinham fechado as portas. E estavam nas ruas quando tinham tido medo de um grupo de pessoas pregando o evangelho a elas. Isso mesmo, está vendo? Algo havia acontecido porque a verdadeira palavra de promessa foi vindicada. Agora paremos aqui por um minuto. Se isso trouxe tanto positivismo àqueles homens que eles praticamente todos selaram seu testemunho com sangue. Não importava o que viesse enquanto viveram, eles nunca o deixaram. Ele permaneceu ali porque era a verdadeira palavra de promessa vindicada. A revelação tornou-se vindicada e morreram selando seu testemunho com o próprio sangue. Agora veja a promessa dos últimos dias. É aqui a vemos vindicada bem diante de nós a vinda atual do Espírito Santo e as obras que ele devia fazer e encontramos isso bem no nosso meio. Está vendo? Oh, deveríamos... Oh, que coisa! Como podemos ouvir? Algo acontece, eu lhe digo, amigo, quando o crente real, verdadeiro, sincero, predestinado, quando essa luz incide sobre essa semente, algo irrompe para uma nova vida. Aquela pequena mulher junto ao poço, quando aqueles sacerdotes eruditos tinham dito, bem, isso é o diabo, ele é um adivinho, ele está apenas lendo a sorte dessas pessoas, e ele é um diabo. Mas quando aquela pequena mulher com aquela semente predestinada, agora você acha que isso não está certo? Mas Jesus disse, ninguém pode vir se meu pai não o trouxer, e tudo o que o pai me deu virá. E ele e o anticristo nos últimos dias será capaz, esse espírito anticristo que estamos estudando em denominacionalismo e provamos que denominacionalismo é anticristo. Agora, além, qualquer um que pudesse ir embora daqui assim, ele, algo errado, e ainda crer que o sistema denominacional não é anticristo, quando está absolutamente provado pela história, por tudo o que há, por toda a Bíblia de Deus e tudo mais, que é anticristo. E Roma é a cabeça disso. E as igrejas filhas seguem junto, e ambas são lançadas no inferno. Isso mesmo. Assim, vemos esta coisa, o anticristo, o espírito dele. E o dia em que estamos vivendo, e, ora, isto deveria trazer gozo inefável e glorioso. Aquela pequena mulher, tão logo isso a atingiu, ora, a semente brotou. Agora, lembre-se, a Bíblia diz que no último dia que este anticristo enganaria o mundo inteiro, haveria só um pequeno número cujos nomes foram postos no livro da vida do cordeiro antes da fundação do mundo. E quando essa verdadeira vindicação da verdade revelada da palavra de Deus brilhar sobre esse coração, ele procurará a água e mais ainda com o Espírito Santo, tão rápido quanto possa. E não se pode impedir que seja assim porque a nova vida brotou. Estive conversando com uma pessoa não faz muito tempo, estava tentando discutir comigo e dizendo o Senhor não tem vergonha de dizer que Deus criou os céus e a terra em três dias ou em seis dias. Eu disse foi isso o que a Bíblia disse? Disse bem, temos evidências e podemos provar que o mundo tem milhões de anos. Eu disse isso não tem nada a ver em Gênesis 1 1 disse no princípio criou Deus os céus e a terra ponto. Só isso, veja. agora o mundo era sem forma e vazio e eu disse creio que toda semente já se encontrava ali mesmo de alguma outra civilização ou algo assim e tão logo a água se afastou e a luz incidiu sobre ela as árvores e tudo mais surgiram e a mesma coisa com o ser humano é um tipo quando toda a névoa se afasta e a verdade revelada para aquela semente verdadeira que se encontra ali que ainda está fecundada e a luz do evangelho puder brilhar sobre ela pela verdadeira vindicação da palavra ela viverá ela tem vida nela ela crerá fora disso ela não pode viver não tem vida nela aqueles nomes que foram postos no livro da vida do cordeiro antes da fundação do mundo sairão com absoluta certeza e é por isso que Jesus está sentado bem ali e espera com sua obra de mediação até essa última semente e ele saberá exatamente quando incidir sobre ela como o doutor lhe veio suponho que ele ainda esteja no encontro em algum lugar não o vejo há dias não creio que o vi ele está aqui bem o outro dia ele me enviou este bilhetinho acerca do que Irineu disse bem eu escolhi Irineu incontestavelmente para ser o anjo da era em que esteve mas ele disse quando aquele último membro do corpo tiver entrado nesta última era deveria ser a coisa seria revelada nesse tempo e aqui está é exatamente certo está vendo estamos no dia muito bem então o Pentecostes teve gozo sem medida eles estavam realmente estimulados acho que faz isso a qualquer um tomemos só um momento pensemos acerca de Davi ele ele ficou todo estimulado também disse meu cálice está transbordando creio que ele realmente teve um um grande evento em sua vida o que o fez fazer isso quando ele esteve no espírito porque ele era profeta sabemos que era a Bíblia disse que sim o profeta Davi agora porque ele era profeta e esteve no espírito e viu a ressurreição se quiser ler está no salmo 16 8 a 11 ele disse além disso minha carne se alegrou que coisa eu repouso seguro porque tu não deixarás minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja a corrupção e eu lhe digo sua taça começou a transbordar porque ele viu não importa o que tenha sido ele viu a ressurreição e ele estava realmente e sua taça transbordava novamente outra taça de Davi transbordou em segunda de Samuel uma vez que vocês estão com seus lápis a mão segunda de Samuel 6 14 tinha havido uma seca tinham tomado a arca o inimigo tinha vindo e tomado a arca do senhor e a tinham levado e colocado diante de Dagom e Dagom caiu sobre seu rosto elevaram-na a outra cidade e pragas sobrevieram foi essa foi a coisa mais quente que eles já tiveram nas mãos lá e não conseguiam se livrar dela porque estava fora do seu lugar agora quando a puseram no carro de bois e começou a voltar e quando Davi viu a arca chegando sabe o que ele fez ele ficou tão repleto e sua taça começou a transbordar o estímulo quando ele viu a palavra sendo revelada novamente a Israel ele dançou no espírito a volta toda ao redor ao redor ao redor ao redor desta maneira sim sua taça começou a transbordar veja porque ele viu a palavra retornando acho que isso faria qualquer um ficar um pouco estimulado quando vê depois de todos estes anos e então a verdadeira palavra por meio da promessa que assim seria sendo trazida e vindicada que tempo que tempo agora leiamos eu fico o tempo todo falando eu não vou chegar a isto e segurarei vocês aqui até dez e meia eu os liberei cedo ontem à noite de modo que deveria segurá-los por um bom tempo esta noite sim sim não só estava brincando com vocês estão vendo estou só queremos agora como o senhor conduzir e havendo aberto o quarto selo ouvi a voz do quarto animal que dizia vem vê agora havendo o cordeiro aberto o quarto selo paremos aí agora o quarto selo agora quem o abriu o cordeiro alguém mais era digno ninguém mais podia fazê-lo não o cordeiro abriu o quarto selo e o quarto animal a criatura vivente semelhante a uma águia disse a João vem vê o que é o quarto mistério do plano da redenção que tem estado oculto neste livro porque o cordeiro o estava abrindo em outras palavras era isso o que ele estava dizendo há um quarto mistério aqui eu lhe mostrei em símbolo agora João não sei se você o entendeu ou não mas ele anotou o que viu mas era um mistério assim ele escreveu o que viu o cordeiro estava abrindo os selos e Deus ainda não ia revelar foi deixado para os últimos dias está vendo agora tínhamos símbolos e procuramos desvendar e não saímos muito bem algumas vezes veja mas sabemos que continuou mas agora nos últimos dias podemos olhar para trás e ver onde isso esteve e deve acontecer isso no final da era da igreja pouco antes do arrebatamento como alguém consegue fazer com que a igreja passe pela tribulação eu não sei mas para que ela tem de passar pela tribulação quando ela não tem não tem nenhum pecado quero dizer não quero dizer a igreja a igreja passará pela tribulação mas estou falando a respeito da noiva a noiva não ela não tem nenhum pecado contra ela de modo algum já foi removido pelo alvejante e não há nenhum não há nem cheiro dele e nada de resto eles estão perfeitos diante de Deus assim para que tribulação para purificá-los mas os outros passam a igreja passa sim pela tribulação mas não a noiva agora agora nós só tomamos isto em todos os tipos de símbolos agora como a igreja noé o tipo dos que tiveram de atravessar saiu meio ao pecado veja agora eles passaram sim mas Enoque foi primeiro que foi o tipo dos santos que entrariam é antes do período da tribulação agora verificamos este cordeiro abriu o selo agora o primeiro animal que encontramos se você notar o primeiro animal que encontramos era um o primeiro animal era um leão uma criatura vivente encontramos isso no livro das eras da igreja e então o segundo animal eu creio era a face de um boi ou de um bezerro e o terceiro animal era a face de um homem mas o quarto animal era a face de uma águia agora é exatamente assim que os temos alternando-se exatamente assim e é exatamente assim que até mesmo foram colocados no livro aqui e então como um grande professor certa vez na Flórida ensinando dizendo que que o que o livro de atos era meramente um andaime para a igreja a igreja se encontrava nos quatro evangelhos e verificamos que é o contrário disso que são os quatro evangelhos que guardam o livro de atos foi a partir desses quatro evangelhos que o livro de atos foi escrito os atos do espírito santo nos apóstolos e encontramos no livro que aqueles bardas estavam sentados lá vigiando leste norte oeste e sul lembra-se de como o desenhamos aqui e com bela e perfeitamente tudo se encaixou certinho agora quero que note disse vem e vê João agora quero que note novamente antes disto agora este aqui é o último dos cavaleiros para revelar a obra do anticristo amanhã à noite veremos as almas debaixo do altar na noite seguinte os juízos na noite seguinte a partida do fim da era fim do tempo de todas as coisas veja quando ela é arrebatada portanto exatamente naquele sétimo celular derrama taças e tudo mais é derramado o que são eu não sei note mas agora sobre isto aqui descobrimos que este indivíduo aqui é uma águia este homem que ou esta criatura vivente que se fez conhecida aqui agora ou em outras palavras há quatro diferentes eras disto houve uma era do leão e verificamos que esta é a quarta era e ele disse vem e vê o quarto mistério do livro da redenção que tem estado oculto neste livro vem vê e João foi ver e viu um cavalo amarelo e novamente o mesmo cavaleiro sobre este cavalo amarelo agora ele tem um nome chamado morte agora note nenhum dos outros cavaleiros nenhum dos outros cavalos ou em nenhuma ocasião em que este cavaleiro já cavalgou eles não tinham esse homem não tinha nome mas agora se chama morte não é mencionado está vendo ele é revelado agora o que ele é é morte bem como poderíamos nos demorar nisso para um sermão e deixar bem claro mas qualquer coisa que é ante que é contra o verdadeiro tem de ser morte porque há somente dois assuntos que são vida e morte e isso prova que a revelação do Espírito Santo disto neste dia é exatamente a verdade o ante ele é morte porque a palavra como veremos mais tarde aqui é vida está vendo e este homem se chama morte agora não foi mencionado nas outras ocasiões sobre este cavaleiro mas desde então agora é mencionado que ele se chama morte mas sob a revelação do leão agora observe agora quero ler isto com atenção de modo a ter certeza anotei o lugar encontra-se aqui sob não sob a revelação da era do leão ou da primeira era a era primitiva isto não foi revelado a era seguinte foi a era do boi que é a era das trevas a idade média não foi revelado o que era nem o animal semelhante ao homem da sabedoria representando os reformadores Lutero e Wesley e assim por diante não foi revelado mas na era da águia a última era a era profética onde há de se levantar pronunciamento profético veja a quem o segredo sempre vem agora aí é onde nós simplesmente vamos demorar nisso um pouco esta noite de modo que vocês entendam completamente agora na maioria das vezes vocês compreendem estas não estou falando só a este grupo aqui estas fitas vão por toda parte vejam e tenho de deixar claro porque alguém ouve somente uma fita e então se não ouvir o restante delas fica no ar veja Deus prometeu isto veja para este dia para o último a conclusão de todas estas diferentes coisas que sucederam e foram confundidas estamos já tivemos vestes de Elias já tivemos mantos de Elias houve pessoas que foram John Alexander Dowie está sepultado lá envolto em um um manto ele disse que era Eliseu e já tivemos todos esses tipos de coisas por sinal qual é o significado disso é só para afastar uma verdade que vai ser apresentada está vendo tiveram falsos cristos antes do tempo de Jesus está vendo sempre acontece isso é Satanás produzindo uma imitação para desorientar a mente e a fé das pessoas antes do que é verdadeiro se cumprir só isso não disse Gamaliel a mesma coisa aos judeus aquele dia disse não se levantou um homem e professou ser isto elevaram quatrocentos para o deserto eles pereceram e assim por diante disse todo ramo que meu pai celestial não plantou Jesus disse será desarraigado Gamaliel disse deixem-nos em paz se eles se isto não for de Deus porventura não será reduzido a nada mas se for de Deus sereis achados combatendo contra Deus o homem usou sabedoria ele era um professor agora note agora para concluir todos estes mistérios Deus prometeu que se levantaria um genuíno Eliseu algum homem ungido com esse espírito e revelaria ele prometeu isto em Malaquias 4 ele tem notas e cartas que dizem que não é assim mas gostaria de conversar com essa pessoa está vendo ora não se pode negar isto qualquer teólogo bom e verdadeiro sabe que essa é a verdade que estão esperando por isto mas será exatamente da mesma maneira que veio por João o precursor da primeira vez de Cristo ora eles não o reconheceram porque houve tão grandes coisas profetizadas sobre ele ora era para ele fazer com que todos os lugares altos fossem abaixados e todos os lugares baixos fossem elevados todos os lugares escabrosos fossem aplanados e ó ele os profetas Isaías setecentos e doze anos antes do seu nascimento e Malaquias quatrocentos anos antes que ele entrasse em cena todos esses profetizaram dele e estavam esperando que alguma escadaria do céu fosse baixada e este profeta saísse andando com seu bastão na mão de Deus e o que aconteceu um homem que você nem mesmo podia mostrar um cartão de companheirismo ele não podia mostrar uma credencial ficava no deserto nem mesmo uma instrução escolar comum temos informação por historiadores que ele partiu para o deserto quando tinha nove anos depois da morte de seu pai e de sua mãe e foi criado seu trabalho era importante demais para se envolver com algum seminário ele tinha ele tinha de anunciar o Messias Deus não poderia usar um homem repleto de teologia não pode usar porque ele sempre acabará voltando para isso essa é sua linha de aprendizado ele acaba regressando a isso assim quando começa a haver alguma coisa ele tenta voltar ao que os professores disseram melhor ficar longe dessas coisas e só crer em Deus verificamos que falharam em vê-lo até os apóstolos que se encontravam lá falharam em vê-lo agora disseram porque diz a escritura os escribas dizem que Elias ele disse bem ele já veio e não o conhecestes e aí é onde eu tomo como modelo da resurreição ou do arrebatamento passará e eles sei que parece estranho mas talvez vocês saibam um pouco mais depois de hoje à noite querendo o senhor exatamente como será vejam será tão secreto praticamente ninguém saberá acerca disso o mundo apenas pensará apenas seguirá adiante como sempre vejam e apenas é assim que ele sempre faz você sabe duvido que um diria que um nonagésimo por cento das pessoas na terra chegou a saber que Jesus Cristo estava aqui quando ele esteve aqui você sabe quando Elias profetizou duvido que tenha havido alguém que soube que ele era o eles sabiam que havia um sujeito excêntrico lá certo velho fanático mas eles o odiavam certamente ele era o que chamavam o estranho e acho que qualquer cristão que nasceu de novo é de certo modo um estranho para o mundo porque você foi transformado você é de outro mundo seu espírito é do outro lado do abismo e esta coisa aqui está tão confusa então se você é se você não é diferente há algo errado você você ainda está muito preso às coisas terrenas você deveria ter a mente voltada para o céu e o céu vive pela palavra agora notamos que esta esta grande coisa aconteceu agora cremos que há de haver uma vinda do verdadeiro espírito de Eliseu está predito que haveria veja devemos recordar que estará aqui em sua própria estação e tempo podemos estar assentando uma fundação para isso agora e não será nenhuma organização eu discordo de um bom amigo meu sobre isso ele diz que será um grupo de pessoas quero que você me mostre isso pela escritura Deus o Deus imutável nunca muda seus planos se muda então não é Deus isso mesmo porque ele é mortal e seu conhecimento é como o meu e comete erros Deus nunca mudou seu plano desde aquele momento no jardim do Éden ele fez um plano de redenção que foi o sangue e tentamos instrução tentamos ditadura tentamos psicologia tentamos denominacionalismo tentamos de tudo para juntar a todos ou amar a todos juntos e tudo mais todavia não há outro lugar de companheirismo a não ser sob o sangue a única condição em que Deus se encontra com o homem Deus sempre trata com um indivíduo dois homens tem duas ideias nunca houve dois profetas maiores na terra profetizando ao mesmo tempo olhe para trás e veja se ouve não senhor confuso demais ele tem de conseguir um homem completamente rendido e usar essa pessoa ele procura por essa pessoa mas haverá um algum dia alguém que o ouvirá palavra por palavra não importa o que qualquer um diga ele nunca se afastará dela isso mesmo ele esperará no assim diz o senhor e então não se moverá até então ele será adequadamente vindicado você irá agora o mundo de fora odiará isso mas a semente eleita a semente predestinada como houve nos dias de Jesus quando essa luz lampejar essa semente virá a vida rapidamente ela conhecerá isto ela entenderá isto não se terá de dizer uma palavra acerca disto ela disse senhor vejo que as profeta eu sei que quando o messias vier ele deve ele disse eu o sou ora isso isso foi o bastante ela não teve de esperar toda a noite esperar a noite seguinte ela o recebeu imediatamente ela saiu caminhando ela estava lhes contando acerca disto agora lembre-se agora na primeira era foi uma era de leão esse foi o leão da tribo de judá a cristo sua própria influência de vida conquistou aquela era esse foi o primeiro animal que significa poder que respondeu por voz humana a era seguinte foi a era do boi ou era do cavaleiro do cavalo escuro está vendo agora a razão porque esta primeira era foi uma era branca foi que como sempre ouvi as pessoas dizerem que aquele primeiro cavaleiro o branco foi o poder da igreja que saiu para conquistar e verificamos que foi dada uma coroa que foi isso foi a igreja foi a igreja mas para onde ele foi foi para Roma foi para lá que ele foi recebeu sua coroa agora a segunda era foi um foi um cavaleiro de cavalo vermelho o qual foi a era das trevas e agora agora a era seguinte foi o o homem da era que foi o cavaleiro do cavalo preto e ele foi a era dos reformadores veja quando a a voz que falou agora o cavaleiro do cavalo preto esse foi o anticristo mas aquele que estava falando naquela era foi representado como homem isso é sabedoria inteligente astuto está vendo e eles não entenderam veja não chamaram não lhe deram nome está vendo apenas disseram que saiu mas agora quando surge a era da águia essa é a que Deus sempre compara seus profetas a águias ele chama a si mesmo de águia a águia sobe tão alto não há nada que possa alcançá-la não somente chega a essa altura como também foi feita para essa posição quando chega lá ela pode ver onde está algumas pessoas chegam lá e não conseguem ver onde estão portanto de nada serve chegar lá mas se você mas deixe um corvo tentar voar com uma águia ou um falcão qualquer dos dois ele se desintegraria ele tem de ser pressurizado para onde vai esse é o problema hoje alguns de nós não somos pressurizados nós explodimos rápido demais veja quando estamos dando pulos mas temos de ser pressurizados quando você chega lá em cima e tem a vista aguçada da águia para ver o que está vindo e saber o que fazer agora a era da águia revelou isto agora verificamos que essa era da águia foi prometida em apocalipse 10-7 em malaquias 1-4 isso seria nos últimos dias veja isso mesmo que isso estaria aqui muito bem note agora este indivíduo verificamos que ele está cavalgando um cavalo amarelo amarelo que coisa depois note depois 68 milhões de protestantes como tomamos da gloriosa reforma de Schmacher do martirológio de Roma ontem à noite descobrimos que até o ano de 1500 eu creio que foi ou 1800 não me recordo exatamente agora mas foram 68 milhões assassinados por protestar em a primeira igreja romana Roma não admira que ele pudesse personificar-se num nome personificado de chamado morte ele sem dúvida era agora só Deus sabe quantos ele levou a morrerem espiritualmente por meio de seu ensinamento contra a Bíblia contra a palavra este é o que entregou 68 milhões à espada e os matou e provavelmente literalmente bilhões morreram espiritualmente por causa de seu falso ensinamento não admira que ele pudesse levar o nome de morte está vendo o cavaleiro em primeiro lugar como um anticristo ele era morte para começar mas era inocente então então recebeu uma coroa uma tríplice e quando recebeu então ele foi unido Satanás uniu sua igreja com o Estado porque estava sobre ambos então o anticristo foi Satanás na forma de um homem e então também São Mateus creio que é o capítulo 4 nos diz isso isso Satanás levou Jesus nosso Senhor ao alto ele mostrou os reinos do mundo todos eles numa fração de tempo e a glória deles ofereceu-os a ele e ele disse eles eles eram dele assim veja então se ele puder unir seu Estado e sua Igreja então o cavaleiro do cavalo vermelho poderia cavalgar com toda a certeza está vendo realmente agora então descobrimos seu mistério aqui em sua Igreja e Estado no quarto estágio do seu Ministério ele é chamado a besta primeiro é chamado o anticristo veja então é chamado o falso profeta e é chamado a besta agora nós o descobrimos aqui sendo chamado de besta agora quero que note isso é depois do quarto cavalo e neste quarto cavalo se você notar todos o primeiro era branco e então o seguinte era vermelho e o seguinte era preto e o quarto todos estes outros três estavam representados nele porque amarelo é vermelho e branco e assim por diante misturados está vendo ele estava tudo misturado neste cavalo está vendo e ali ele se tornou quatro ou na realidade os três em um e estava tudo misturado nessa única coisa agora quero que note o quatro deles note como o quatro é destoante na matemática espiritual Deus está em três este é quatro ele está em quatro aqui primeiro anticristo branco segundo falso profeta vermelho terceiro vigário dos céus e terra e purgatório preto quarto a besta cavalo amarelo satanás sendo expulso do céu quer ler isso? apocalipse 12 13 satanás sendo expulso do céu então em apocalipse 13 1 8 ele está encarnado na pessoa da besta ele é primeiro o anticristo apenas apenas um ensinamento chamado Nicolaita então ele se torna a partir disso um falso profeta se ele é um anticristo anticristo é contra qualquer coisa que seja contra a palavra de Deus é contra Deus porque a palavra é Deus no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne Cristo e habitou entre nós e agora ele é contra a palavra portanto é anticristo mas um espírito não pode ser coroado é por isso que não recebeu uma coroa só um arco sem flechas e então quando ele vem no tempo da coroação então se torna o falso profeta do seu ensinamento anticristo entende? então recebe uma espada porque une seus poderes então ele não tem de pedir permissão ele é governador de estado ele é governador do céu recebe uma coroa tríplice concebe ele próprio uma ideia chamada purgatório onde se algum deles morreu lá no passado e tem algum dinheiro querem pagar para que eles saiam ele podia tirá-los dali com oração porque ele tem o poder para fazer assim ele é um vigário certamente que é ele toma o lugar de Deus na terra se isso não está totalmente claro encontramos isso traçando-o pela bíblia e contamos seus algarismos numéricos e tudo mais aqui está ele bem aqui atrás no número 4 não número 3 número 4 veja agora vamos abrir apocalipse 12 leiamos isto só um pouquinho porque nós nós teremos tempo de fazê-lo e leiamos apocalipse o capítulo 12 e o versículo 13 e naquela mesma hora houve um grande terremoto não abri no abri no lugar errado o 13 e quando o dragão viu que fora lançado na terra perseguiu a mulher que dera à luz o varão agora veja ele foi expulso da terra e se encarnou como o espírito anticristo encarnou-se num homem esse homem muda de uma coisa a outra de um espírito anticristo a um falso profeta e então a besta entra nele exatamente como a igreja cresce sua igreja passou de de anticristo a falso profeta e na grande era por vir a besta que há de se levantar assim a igreja passa da mesma maneira por justificação santificação e pelo batismo do espírito santo é cristo estando no povo exatamente e ele tem um antítipo disto aqui o veja o tipo disto melhor dizendo aí está ele exatamente esse é ele ele é expulso do céu agora verificamos em apocalipse 13 1 a 8 e pus-me sobre as areias do mar e vi subir do mar uma besta agora aqui é 12 onde ele foi expulso agora observe vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre os chifres dez diademas e sobre a cabeça um nome de blasfêmia e a besta que vi era semelhante ao leopardo e os seus pés ó se somente tivéssemos tempo agora tomaríamos o resto da noite bem aí nestes símbolos e mostraríamos ligaríamos isso diretamente a ele novamente qualquer praticamente todos vocês sabem disso de outras lições os de urso e a sua boca a de leão e o dragão dá-lhe o seu poder trono e poderio hum satanás encarnado está vendo e vi uma de suas cabeças como ferida de morte e mais embaixo enquanto lemos se você quiser quando tiver oportunidade de continuar a ler não vamos vamos ler só um pouquinho observe só nunca ponha sua atenção no comunismo ele não passa de uma ferramenta sendo usada nas mãos de deus para ajudar você algum dia a vingar o sangue como veremos amanhã a noite está vendo e adoraram e adoraram o dragão quem era o dragão satanás está certo o dragão vermelho muito bem que deu a besta o seu poder onde ele obtém o seu poder veja e adoraram a besta dizendo quem é semelhante a besta quem poderá batalhar contra ela e foi lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia e deu-se-lhe poder para continuar por quarenta e dois meses e abriu a boca em blasfêmias contra deus aí está veja muito bem para blasfemar do seu nome dá-lhe um título do seu tabernáculo que é o lugar de habitação do Espírito Santo para fazer a isto um lugar em Roma uma cidade do Vaticano pode-se continuar e dos que habitam no céu blasfemou deles ao dizer que eram intercessores e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e ele fez e vencê-los ele venceu queimou-os em estacas deu-os de comer aos leões e matou-os de qualquer modo que pôde e deu-se-lhe poder sobre toda tribo língua e nação nunca se tornou assim em Roma até que a Roma pagã se converteu na Roma papal e o poder católico se propagou pelo mundo fez a igreja católica universal e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra esses cujos nomes não foram escritos no livro não toques meu azeite e meu vinho está vendo e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra esses cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo se alguém tem ouvidos ouça se alguém leva em cativeiro em cativeiro irá se alguém matar a espada necessário é que a espada seja morto aqui está a paciência e fé dos santos agora vimos que ele vinha ontem à noite com sua grande espada para matar verificamos que ele é morto com a espada também a espada da palavra a palavra de Deus penetrante espada de dois gumes o mata o lança por terra espere até que aqueles sete trovões façam soar suas vozes daquele grupo que realmente pode tomar a palavra de Deus e manejá-la ali ela cortará vigorosamente e eles podem fechar os céus eles podem fechar isso ou fazer aquilo o que quer que queiram glória ele será morto pela palavra que procede de sua boca é mais penetrante que uma espada de dois gumes eles poderiam chamar cem bilhões de toneladas de moscas se quisessem amém o que quer que digam vai acontecer porque é a palavra de Deus saindo da boca de Deus sim amém Deus sempre é a sua palavra mas ele sempre usa o homem para operá-la Deus poderia chamar aquelas moscas lá no Egito mas ele disse Moisés esse é o teu trabalho eu só vou te dizer o que fazer e tu vais fazê-lo ele fez isso plenamente está vendo ele ele poderia ter escolhido o sol para chamá-las ele poderia fazer com que a lua as chamasse ou que o vento as chamasse mas ele ele disse Moisés isso ele escolheu o seu homem agora verificamos aqui que este satanás após ter sido expulso do céu encarna na besta e agora ele é uma besta anticristo falso profeta e agora besta e recebeu o nome de morte e o inferno o segue plenamente satanás em seu trono oh que coisa na terra ele é satanás representante na terra visto que agora ele é a cabeça dos reinos do mundo exatamente os mesmos reinos que ele ofereceu ao senhor jesus em mateus 4 satanás agora torna-se um rei pleno agora isto acontece mais tarde ele é falso profeta agora ele se tornará a besta após algum tempo quando não cumprir seu conserto como judeus você sabe como nós muito bem note agora seja adado o coração de besta nesse tempo e satanás vai se encarnar porque quando a igreja sobe satanás é banido está vendo está terminada então toda a sua acusação está terminada está vendo agora enquanto veja enquanto o intercessor ainda está no trono satanás pode permanecer lá e acusar porque ele é o advogado da outra parte ele é o oponente de cristo e cristo é ele se encontra lá o oponente encontra-se lá dizendo mas espere adão adão caiu adão fez isto eu o conquistei fiz sua esposa crer numa mentira e tu disseste que ela seria condenada por isto eu o tenho mas eis que lá se encontra o mediador amém o parente redentor amém encontra-se lá com o sangue que pode tomar o coração do mais vil pecador e mudá-lo o mediador está no trono sim senhor satanás disse mas eles são culpados ele pode dizer eles não são esse clorox foi inventado ou fabricado para tirar manchas tirar coloração de tinta ou qualquer outra mancha eles conseguiram ele a desfaz a ponto de você nunca mais a encontrar ela retorna aos gases e até chegar a luz cósmica e além das moléculas e de tudo mais até que retorna ao original de onde veio é uma criação teve uma criação teve de vir de um criador mas todas as químicas que foram fabricadas e reunidas elas são desfeitas e acaba nisso não resta mais nada até mesmo a própria a própria substância aquasa que é se combina com o clorox que é cinza amém glória a Deus está tudo limpo é isso o que o sangue de Jesus Cristo faz ao verdadeiro filho de Deus quando ele confessa esse pecado e fica ali justificado em sua misericórdia que coisa é ainda tão grande que Deus disse nem consigo me lembrar mais disso é absolutamente ele é meu filho em verdade vos digo que se disseres a este monte move-te e não duvidares em teu coração mas creres no que disseste tu se cumprirá tu podes ter o que disseste que aconteceria você é um filho redimido amém sei que isso é verdade vi esquilos aparecerem além em seis ocasiões diferentes em que eu não sabia qual estaria sentado lá exatamente como ele pode criar esquilos do mesmo modo que pode criar moscas ou rãs ou qualquer outra coisa ele é Deus o criador certo e quando nenhum ser mortal mas quando esse pecado desse mortal é confessado e jogado nesse clorox do alvejante de Jesus Cristo ele branqueia toda a cor do pecado ele está puramente inadulterado sem pecado sem falha aquele que é nascido de Deus não comete pecado porque não pode pecar o alvejante encontra-se entre ele e Deus como poderia isto alguma vez chegar ali quando ele o desfaz e o manda de volta aquele que o perverteu amém ufa sinto-me religioso eu eu lhes digo recebo estímulos agora à medida que isto começa a se revelar note plenamente satanás em seu trono sim senhor ofereceu-o a Deus ofereceu-o ao nosso senhor aqui está ele sentado aqui com este coração bestial nele agora aqui está a pessoa a besta o diabo encarnado ele faz sua aparição aqui na terra sob a falsa pretensão oh que coisa sob a falsa pretensão da verdadeira palavra ele se associa com a palavra ele fez exatamente a mesma coisa que seu tipo fez que foi Judas dois mil anos atrás que fez ele Judas entrou como crente sendo um diabo desde o princípio ele nasceu o filho da perdição não enganou Jesus porque ele o conhecia desde o princípio amém pois era a palavra muito bem lembre-se Judas tomou o lugar como tesoureiro e caiu por dinheiro assim cai a igreja deste dia a igreja católica como notamos ontem à noite cobrando por novenas cobrando por orações e cobrando por tudo mais é quase a mesma coisa e a mesma coisa sobreveio as filhas da igreja católica que foram os protestantes a coisa toda está envolvida em dinheiro foi aí que Judas caiu e aqui é onde ele caiu e aí é onde os protestantes caem observe cavalga um cavalo amarelo quando aparece em sua cavalgada esta última cavalgada ele está em sua última agora agora isso não é em nosso dia será mais adiante é o selo predito porque veja a igreja já terá subido quando isto acontecer quando Cristo aparece aqui na terra como 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 este indivíduo aparece e se torna completamente completamente o diabo desde o anticristo no decorrer de tudo através de falso profeta então na besta o próprio diabo e ele está cavalgando um cavalo amarelo todo colorido e misturado com todo tipo de cores para torná-lo amarelo e mortífero mas quando nosso senhor aparece aqui na terra ele estará cavalgando um cavalo branco como a neve e será completa e plenamente o Emmanuel a palavra de Deus encarnada num homem está vendo esse é o tanto de diferença que há entre eles essa é a diferença entre eles note o anticristo está sobre um cavalo amarelo cores misturadas um cavalo é uma besta que representa um poder seu poder está todo misturado por quê? é política são poderes nacionais são poderes religiosos são poderes demoníacos são todos os tipos de poderes misturados era um cavalo misturado amarelo ele tem todos os tipos de poderes mas quando Jesus vem é sobre um cavalo de cor única a palavra amém este aqui mistura suas cores de vermelho branco preto três cores em uma representadas em uma e três poderes representados em um o cavalo branco o cavalo preto o cavalo vermelho e três coroas em uma está vendo? claro eu mesmo vi a coroa fiquei perto assim e olhei para ela não era permitido chegar até ela por causa do vidro sobre ela assim ali estava um grande cadeado nela colocada num porta joias coroa tríplice por isso sei que é a verdade assim ali estava ele coroa tríplice vigário céu purgatório e terra três poderes unidos veja tudo misturado em uma cor amarela morte expressada na coisa toda poder político e religioso e demoníaco misturados política ele é o rei da política satanás é inteligente ufa com certeza não tente ser mais esperto que ele somente somente confie no senhor só isso como eu todos estudamos tudo o que é inteligência instrução e coisas assim procedem do lado errado somente siga isso através da escritura verifique se está certo siga os filhos de Caim e veja o que eles se tornaram então siga os filhos de sete veja o que eles eram não que eu esteja encorajando a ignorância de modo nenhum não senhor mas tome qualquer pessoa dificilmente da bíblia muito raramente e houve um chamado paulo que era um homem inteligente e ele disse que teve de esquecer tudo o que sabia para conhecer a Cristo disse não vinha a voz com palavras persuasivas da sabedoria dos homens mas vinha a voz no poder da ressurreição de Cristo isso mesmo poder do Espírito Santo veja os outros alguns deles nem mesmo sabiam diferenciar a mão direita da esquerda e veja no decorrer da era dos profetas e de onde vieram e assim por diante está vendo o que quero dizer veja é inteligente intelectual e sabedoria sabedoria é exatamente a própria coisa que afasta você de Deus ele tinha três poderes ou três três jurisdições a terra céu e purgatório ele próprio é uma trindade assim ele é formado e cavalga em trindade seu poder é em trindade sua coroa é numa trindade seu cavalo é em trindade é isso o que ele é uma trindade um poder de trindade uma coroa de trindade um cavalo cavalgando de trindade isto é de ofícios um quatro novamente veja um quatro novamente muito bem três estágios do seu ministério fazem uma pessoa satanás encarnado três estágios domine anticristo falso profeta e besta esses três tipificando veja agora aí estão três tipos agora que o formam Deus Deus se dá a conhecer também em água sangue espírito torna um cristão um filho de Deus pela palavra de Deus está vendo e estes três poderes o tornam um diabo está vendo ó este aqui é água sangue e espírito que é de Deus e aquele é a política religião e poder demoníaco misturados que o tornam o diabo a primeira vinda de Cristo um mortal ele vem três vezes Cristo é em três está vendo observe como ele vem ele é o quatro observe Cristo primeira vinda ele veio um mortal para sangrar e morrer está certo essa foi sua primeira vinda a segunda vinda é o arrebatamento nós o encontramos nos céus imortal sua terceira vinda ele é o Deus encarnado amém Deus Emmanuel para reinar sobre a terra isso mesmo somente três quarto estágio do cavaleiro observe o quarto estágio deste cavaleiro é chamado morte morte significa separação eterna de Deus é isso o que morte significa estar eternamente separado de Deus agora se identificamos este indivíduo classe se mostramos pela bíblia quem é esse indivíduo e até mesmo tomamos os montes o lugar e todos os lugares nos mínimos detalhes até o final e agora ele é chamado pela águia de morte é disso que o chama lembre-se aqui veja morte é separação eterna lembre-se os santos não morrem eles adormecem não morrem quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna isso mesmo não entrará no juízo passou da morte para a vida eu sou a ressurreição e a vida disse Jesus quem crê em mim ainda que esteja morto viverá e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá Lázaro morto ele dorme não temas a menina não está morta mas dorme riam-se dele está certo? oh que coisa veja os santos não morrem separação de Deus é morte morte eterna e este indivíduo é chamado morte assim fique longe dele que é ele um sistema organizado organizacional a primeira igreja número um organizada e quando ele aceitou o entendimento de Constantino no concílio de Nicea falamos daquelas mulheres ontem à noite e mostramos como Eva a primeira noiva antes que seu marido chegasse a ela ela caiu por descrer da palavra de Deus no Éden a noiva espiritual que nasceu no dia de Pentecostes de Cristo antes que ele pudesse chegar a ela que aconteceu ela caiu em Roma o que? abriu mão da sua virtude da palavra por dogma amém oh que coisa eu sinto estímulo ouvindo novamente sobre mim sim senhor pensando no que é não tenho a intenção de agir como um desequilibrado não tenho essa intenção mas simplesmente vocês não entendem o que isso faz comigo faz agora quatro dias que tenho ficado esperando simplesmente tenho de dizer alguma coisa para me sentir humano novamente vocês sabem o que quero dizer sim muito bem começo a falar assim e tenho visões se manifestando por todo o lado isso mesmo vejam é por isso que digo algo para me fazer retornar e sacudir-me de volta estão vendo? já me observaram quando tenho uma fila de discernimento eu digo algo que faz as pessoas rirem então digo algo que faz as pessoas chorarem então digo algo que as deixa indignadas noto alguma coisa e digo alguma coisa para ver a reação então vejo que tipo de luz está sobre elas o que acontece então sei onde está e sei se isso está chamando ou não senão está sentado ali um crente genuíno muito bem você os chama então diz o senhor fulano de tal veja e quando se humilha o espírito começa a ungir então começa a ver esse brilho vindo por toda parte veja assim ao redor ao redor da sala assim é por isso que digo alguma coisa como para recomeçar dar um novo início veja desde o último domingo só fico sentado numa sala só orando só isso e sob a unção e eu sei que isso está certo vocês creem em Deus eu sei que creem somente observem no final da semana estão vendo estão vendo muito bem estão vendo agora morte significa separação eterna de Deus e lembre-se agora os santos não morrem lembre-se a sua noiva foi dado um cavalo amarelo quero dizer a este cavaleiro foi dado um cavalo amarelo para com ele sair foi-lhe dado este cavalo amarelo para com ele sair e ele cavalgou este cavalo amarelo de morte agora sabemos o que foi isso sabemos que igreja foi essa e lembre-se ontem à noite ela não era só prostituta ela era a mãe de meretrizes e verificamos que o que a tornou prostituta foi uma mulher que é esse tipo de mulher estou só é uma palavra vulgar para dizer numa audiência mista mas a bíblia diz isso veja assim então nós compreendemos que essa é essa é uma mulher que vive infiel a seus votos matrimoniais e veja ela deveria ser declara-se chama a si mesma a rainha do céu essa seria a noiva de Deus Deus é Cristo e descobrimos que ela está cometendo fornicações e está fazendo com que os reis da terra cometam fornicações e todos os homens ricos e grandes homens a terra inteira se foi após ela está vendo e então verificamos que ela produziu algumas filhas e elas eram prostitutas que é uma prostituta senão uma meretriz a mesma coisa uma que comete prostituição prostituições perversa adultérios cometendo o que fizeram organizaram obtiveram um sistema ensinaram os sistemas feitos pelo homem pentecostais e o bando todo agora não deixem sua consciência cair no seu bolso pentecostais permitam-me dizer-lhes algo encaremos isso de frente estamos já avançados demais na caminhada agora para ficar usando de meias palavras olhem aqui estamos vivendo na era da igreja de Laodiceia e essa foi a mais ridícula era da igreja dentre todas as demais morna e a única em que Cristo estava do lado de fora tentando voltar para dentro e essa é a mensagem pentecostal sendo propagada disse rico sou ora você era pobre no princípio agora você realmente ficou rico veja de nada tenho falta e oh o que você era ele disse tu estás nu miserável cego pobre desgraçado e nem mesmo o sabes agora se um homem estivesse nu lá na rua e soubesse disso ora ele tentaria se ajudar mas quando ele quando ele não sabe disso ele não aceita que você lhe diga nada então ele está em má condição Deus tem a misericórdia dele certo note oh que coisa agora lembre-se este anticristo ele próprio sendo o homem a sua noiva a qual é sua igreja foi dado o tempo para que se arrependesse e ela não o fez naquela era da igreja te atira lembra-se disso pode você bem voltemos só por um minuto não vai nos atrapalhar voltar só por um minuto voltemos ao capítulo 2 só por um minuto nós o leremos capítulo 2 de agora te atira agora observe isto rapidamente agora que coisa estamos quase na hora de encerrar e nem comecei mas note te atira agora começa no versículo 18 do capítulo 2 ao anjo que é o mensageiro da igreja de te atira escreve isto diz o filho de Deus que tem os olhos como chamas e os pés semelhantes ao latão reluzente e conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé a tua paciência e as que tens serem mais do que as e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras mas tenho contra ti ou tolerares que Jezabel aí está você a conhece na bíblia ela era a esposa de Acabe e aqui está a mulher igreja Jezabel a esposa do falso profeta o qual devia ser o genuíno profeta de Deus o papa certo o profeta genuíno e sua esposa Jezabel agora Acabe devia ser um judeu genuíno mas era um fracote você sabe disso porque sua esposa o guiava como queria nós verificamos que Jezabel usa seu dinheiro e guia estes da maneira que eles querem também que se diz profetiza entende ensine e subjugue meus servos veja esse ensinamento de Jezabel simplesmente espalhou-se pelo país para que cometam prostituições e comam dos sacrifícios da idolatria dele tempo para que se arrependesse está vendo de suas prostituições e não se arrependeu observe este próximo versículo apurei numa cama isto é o inferno e sobre os que adulteram com ela virão grandes tribulações essa está entrando na grande tribulação não a igreja agora se não se arrependerem das suas obras agora estejam atentos aqui ferirei de morte morte espiritual a seus filhos suas prostitutas vocês creem nisto? essa é a palavra ferilosei de morte e se estes mortos eles estão eternamente separados muito bem lembrem-se ele lhe deu tempo para que se arrependesse a era de Tiatira foi a era das trevas o cavaleiro do cavalo preto cavalgou naquela época quando se tinha de pagar por todas as missas e tudo mais e as orações e as novenas e assim por diante agora veja seu cavalo preto então depois que ele recusou arrepender-se em Tiatira o que? muda de cavalgar um cavalo preto a um amarelo morte para seu último ministério agora talvez eu dê ao indivíduo uma pequena sacudida aqui rejeitar a Deus rejeitar ao chamado de Deus você fará isso pela última vez algum dia e do mesmo modo que aquela igreja fez está acabado Deus paciência não contenderá para sempre com o homem está vendo? e quando ela recusou esse recusou a aceitar então ela mudou e foi agora ela tem um nome chamado morte separação Deus disse eu até mesmo tomarei seus filhos os protestantes e a cada um deles eu matarei com separação eterna aí está a era de Tiatira a era das trevas seu cavalo preto agora torna-se morte para seu último ministério está vendo como as eras da igreja se mesclam com os selos perfeitamente e sabemos que está certo o Espírito Santo não comete engano ele nos deu uma grande vindicação a última vez quando concluímos as eras da igreja lá no passado você sabe veja a amável longanimidade de Deus antes que proferisse juízo contra ela ele lhe deu tempo para que se arrependesse e é em nome do Senhor que digo isto ele deu a igreja protestante a mesma coisa e ela não quer fazê-lo a mensagem estremeceu todos os lugares e ela não quer fazê-lo ela vai ficar com seus próprios dogmas e credos não importa o quanto se explique isso como disse lá em Chicago o outro dia para mais ministros do que há pessoas sentadas aqui e lá me armaram uma cilada acerca da doutrina a semente da serpente e todas estas outras coisas eu disse alguém apanhe sua bíblia e venha cá e se ponha ao meu lado então e ninguém disse nada Tommy Hicks disse eu nunca ouvi isso dessa maneira antes irmão Branham quero 300 dessas fitas vou enviá-las a todos os meus ministros houve cerca de 50 ou 75 que disseram vou lá para ser batizado novamente vieram nenhum deles porque ele lhes deu tempo para que se arrependessem e ele lançará seus filhos na morte morte espiritual daremos continuidade a isso amanhã querendo o senhor ou sábado à noite sobre essas pragas que sobrevêm observe o que acontece lá como ele deu ao Egito ele deu ao Egito tempo para que se arrependesse e qual foi aquela última praga foi morte essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal foi morte espiritual ela está morta isso é em nome do senhor ela está espiritualmente morta ele lhe deu tempo para que se arrependesse e ela rejeitou agora ela está morta nunca se levantará novamente e aquelas pessoas lá tentando trazer os episcopais e os sacerdotes e assim por diante e chamando-os de santo pai fulano de tal ora eles deveriam se envergonhar de si mesmos quão cego o homem pode ficar não disse Jesus quando essa virgem adormecida veio comprar azeite ela não o conseguiu todos ouve-se as pessoas dizerem eu tenho o Espírito Santo eu falei em línguas mas elas não querem vir a uma igreja como esta oh vocês sabem não creio que queira ir a um lugar assim e então diz que tem o Espírito Santo mas você quer suas maneiras dignificadas você quer permanecer na Babilônia e ainda assim desfrutar as bênçãos do céu você tem de fazer sua escolha você não pode permanecer lá no mundo e servir a Deus ao mesmo tempo Jesus disse que não se podia servir a Deus e a mamão assim se você não esperar se você realmente for salvo você apreciará reuniões onde o Espírito Santo estava indicando a si mesmo e mostrando que a palavra de Deus é assim alguém disse o povo faz barulho demais isto me deixa nervoso você ficaria nervoso se chegasse ao céu e imagine só quando todos estiverem lá então o que me diz disso oh que coisa como o Senhor quer obter ele é longânimo como foi nos dias de Noé ele procurou insistentemente foi longânimo por cento e vinte anos para levá-los a se arrependerem eles se recusaram a fazê-lo nos dias do Egito ele enviou pragas e tudo mais eles se recusaram a fazê-lo ele enviou João eles se recusaram a retornar ele enviou Jesus para morrer para salvar o grupo inteiro que ouvisse a palavra e agora nos últimos dias ele prometeu novamente que enviaria uma mensagem para chamá-la a sair e restaurar a fé original de volta a ela de volta a palavra e não querem recebê-la são tão dogmáticos em seus dogmas e credos que não a querem ou acham que se tivessem um se um anjo descesse mas Deus não faz isso ele toma alguém ignorante e estúpido alguém que mal sabe seu abecedário ou qualquer coisa e então ele toma esse tipo de pessoa porque ele pode tomar alguém que não é nada e então operar através dele enquanto ele pensar que é alguma coisa então não se pode fazer nada com ele ele sempre fez assim você tem de se tornar nada para se tornar alguém com Deus que coisa note ainda ele lhe deu tempo para que se arrependesse mas ela não o fez ele fez assim novamente ela não quer fazê-lo sua rejeição um caminho a torna sua rejeição a torna o caminho perfeito para Satanás entrar nela e encarnar isso mesmo encarna-se nela porque ela rejeitou a palavra essa é exatamente a mesma coisa que a igreja protestante se torna uma prostituta é porque ela rejeita a verdade vindicada da palavra de Deus e isso dá ao diabo um lugar para entrar e se encarnar e ele fará uma imagem a besta agora que se consolidaram lá mesmo agora e fazendo exatamente o que ele disse isso mesmo se tivesse instrução eu poderia expor isto não tenho instrução só estou esperando o Espírito Santo desrevelar e ele o fará aqueles que isso mesmo ele fará sim note veja como o que ela fez aqui ela rejeitou a mensagem de Deus para ela se arrepender ela começou um anticristo e é isso o que ela era ela veio como falso profeta um diabo encarnado e quando ela o fez com seu falso ensinamento então em tudo isso Deus lhe deu tempo para que se arrependesse tentou persuadi-la está vendo quanta longanimidade que maravilhoso amor não há amor como esse veja aqueles até os que cuspiram em sua face coisas assim ele os perdoou esse é Deus veja não rejeita a mensagem de Deus veja foi lhe pedido que se arrependesse voltasse para o lugar de onde caiu e de onde ela caiu da palavra certo de onde Eva caiu da palavra de onde a denominação caiu aí está está vendo nenhuma outra maneira simplesmente toda vez retorna a palavra a palavra está vendo e eles se metem num sistema que os distancia da palavra os afasta da palavra ao invés de aproximá-los da palavra note veja foi lhe dado o tempo para que se arrependesse retornasse arrepender-se significa voltar retornar meia volta arrepender-se voltar e foi lhe dado o tempo para voltar para onde isso agora lembre-se ela foi a igreja pentecostal original sobre a qual o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes quantos estudantes da Bíblia sabem disso? sem dúvida ela foi está vendo de onde se afastou? ela caiu da palavra e aceitou dogmas ela espera ao invés do Espírito Santo ela queria um homem santo doutor em leis em filosofia que o e então o tornou um papa está vendo? sem dúvida mas ela isso é o que ela queria alguém para fazer suas orações alguém ela apenas pagava com seu dinheiro e era só isso o que ela tinha de fazer está vendo? agora é a mesma coisa hoje contanto que tenham um banco de igreja em que sentar contribuam bastante na bandeja de coleta isso é o que basta eles são membros dessa igreja não lhes diga nada mais acerca dela eles não querem saber essas agora de onde ela caiu? da palavra original dos apóstolos apostólicos e profetas é daí que ela caiu é daí que os protestantes caíram arrependa-se volte retorne antes que seja tarde demais seja não é tarde demais um desses dias esse cordeiro deixará o seu lugar e então estará tudo acabado por isso pede-se as suas filhas agora antes que sejam julgadas com ela para retornarem agora a última mensagem que recebem é quando esse profeta do qual tenho falado aliás tenho lido muitos livros a respeito e sei que homens verdadeiros bons sensatos de pensamento espiritual sabem que isso está vindo eles sabem disso eles sabem que está vindo veja eles mas o problema é que vivem dizendo precisamos disso vai acontecer e quando vier será tão humilde que provavelmente falharão em vê-lo exatamente como fizeram da outra vez isso mesmo as pessoas escrevem sobre isto e tudo mais dizem oh sim precisa acontecer e então deixe que isto seja lhes mostrado claramente e simplesmente ignoram veja assim sempre fizeram isso observe agora a palavra original eles ela tem de se arrepender voltar assim que tem se pedido as suas filhas para serem forçadas elas serão julgadas e lançadas na mesma cama e mortas com ela tem se pedido para retornarem a palavra original voltar a doutrina apostólica mas elas estão de tal modo amarradas a seus credos e coisas assim que não o farão somente zombam disto então o que elas fazem elas finalmente se constituem na imagem a besta outro poder note e agem com a noiva do cordeiro como ela fez em apocalipse 13 e 14 é isso o que fazem somente perseguem exatamente a mesma coisa as igrejas zombam da verdadeira noiva de cristo exatamente como roma já fez exatamente sim senhor agem com a verdadeira noiva do cordeiro exatamente como ela fez em apocalipse 13 e 14 agora notem vemos pela palavra de promessa de deus que ele ele matará suas filhas as denominações suas filhas com morte espiritual agora isso é apocalipse 2 22 não se esqueçam disto matar é levar a morte e morte é a separação eterna da presença de deus pensem nisso amigos pensem nisso não confiem em nenhum credo feito por homens qualquer coisa que seja contrária a palavra fiquem longe dela agora observe observe na bíblia aqui disse que seu nome era inferno e quero dizer tinha por nome morte e o inferno seguia após ele agora o inferno sempre segue a morte no natural quando o homem natural morre o inferno o segue isto é o sepulcro Hades veja isso no natural mas no espiritual é o lago de fogo veja muito bem a separação eterna onde são consumidos e emalaquias 4 diz nem mesmo lhes deixa palha nem ramo nem nada mais é a maneira que o mundo tem de se purificar novamente para o milênio está vendo notou que o cavaleiro é um ele e ele tinha na mão dele homem falso profeta mas sua noiva é chamada a igreja ela Jezabel Acabe Jezabel ora é simplesmente perfeito está vendo está vendo filhas são ela também mas nunca recebem a chefia de um só homem os protestantes no tocante a isso mas ainda assim prostituta em princípio quanto a sua doutrina denominação sistemas isso é simplesmente é o que diz note onde vai chegar tudo isto agora temos somente cerca de 12 14 minutos aqui suponho veja aqui tudo isto está chegando que é isto está voltando da maneira que fez e começou no céu está chegando a batalha do tempo do fim a primeira coisa no céu foi uma batalha Lúcifer foi expulso e veio para a terra depois ele poluiu o Éden e continuou poluindo desde então e agora da batalha no céu está chegando a batalha na terra e é para terminar na terra no tempo do fim numa batalha chamada Armagedon agora qualquer um sabe disso a batalha começou no céu santa e assim eles o expulsaram Miguel e seus anjos o derrotaram foi expulso e quando o fizeram caiu exatamente no Éden e aqui começou a batalha aqui embaixo em Com Deus tinha seus filhos todos fortificados pela sua palavra e Eva pôs o pescoço para fora disse creio que está certo talvez e lá se foi e tem sido assim desde aquela época então Deus desceu e agora ele tem de ele desceu para redimir aqueles que iam descer como eu disse Deus é como um grande empreiteiro ele põe todo o seu material na terra e então constrói seus edifícios agora lembre-se antes que houvesse um grão de semente na terra antes que houvesse um sol que houvesse incidido sobre a terra seu corpo encontrava-se na terra porque você é o pó da terra está vendo? você é Deus é o empreiteiro agora a maneira que ele ia fazê-lo era estender a mão e apanhar como ele fez Adão um pouco de cálcio potássio e luz cósmica e diz aí está meu outro filho está vendo? então ele apanharia mais um pouco e aí está outro mas o que Eva fez ela corrompeu essa via e ela o trouxe por meio de um ato sexual e então sobreveio a morte agora o que Deus está fazendo ele tem certa quantidade dessas sementes por aí que é predestinada certa quantidade os predestinados e então no tempo do fim ele não dirá Eva venha dar à luz outro filho ele irá chamar e eu responderei isso é tudo é isto esse é o objetivo quando esse último for trazido isso encerra o assunto agora a batalha começou no céu terminará na terra na forma do armagedom agora observemos para ver isto se desvendar e talvez possamos desvendá-lo o senhor nos ajude agora mesmo a fazer isto agora observe isto se desvendar o misterioso cavaleiro observe o que ele faz agora se opôs recusou-se a se arrepender e voltar a palavra sangue original a palavra se tornou sangue e carne está vendo ele se recusou a voltar a ela é anticristo a verdadeira noiva da palavra é contra ele faz oposição a verdadeira noiva da palavra toma sua própria noiva ele faz oposição a esta noiva verdadeira também e toma sua própria noiva e atrasa-se numa forma de religião chamada credos e dogmas está vendo e agora vendo a santa noiva ele é contra ela mas ele forma sua própria noiva chamada anticristo por meio de um ensinamento anticristo que é contrário a cristo está vendo quão astuto ele é e agora ao invés de ter uma unidade de amor controlando adoração sobre o sangue ele tem uma denominação ao invés de ter a palavra ele tomou credos dogmas e assim por diante como os protestantes dizem o credo dos apóstolos quero que encontre uma palavra dele na bíblia apóstolo não há credo dos apóstolos na bíblia como eu disse aqui agora não faz muito tempo ou em algum lugar seus apóstolos tiveram um credo foi atos 2.38 exatamente tudo o que sei que ele já teve foi isso o que eles chamaram todos a fazer quando ele encontrou um deles que parecia ser cristão ele disse recebestes o espírito santo desde que crestes disseram nem sabemos que haja disse então como fostes batizados agora sendo batizados em nome de Jesus ou em nome de nosso senhor Jesus Cristo melhor dizendo isso isso está bem mas ainda não é tudo não senhor você poderia ser batizado 50 vezes assim e não servir de nada até que esse coração seja transformado pelo espírito santo tudo tem de estar em harmonia note é é Cristo o anticristo rejeita a doutrina da verdadeira noiva e por essa razão ele toma sua própria noiva agora e a edifica sob um credo de sua própria autoria toma sua própria noiva e a torna uma denominação ela dá a luz outras denominações como citado nestas santas escrituras dá a luz filhas e ela não ela se torna exatamente como sua mãe natural undana denominacional fazendo frente a noiva espiritual a palavra eles não dizem que não pertencem a igreja converse com uma pessoa denominacional sem dúvida eu pertenço a igreja você é cristão eu pertenço a igreja isso não tem nada a ver com o assunto dizem você não pertence a igreja você você talvez pertença ao que é chamado uma igreja veja pertença a uma igreja essa não é uma igreja elas não são igrejas são sociedades onde as pessoas se reúnem e pessoas como pássaros da mesma plumagem mas há só uma igreja que é o corpo místico de Cristo e você não se une a essa você nasce nela como sempre disse já estou com a família Branham há 53 anos e nunca me uni a ela eu nasci nela está vendo agora note é tipificado de modo tão belo eu tenho uma a escritura anotada aqui mas eu não temos tempo para chegar a isto como Esaú e Jacó agora Esaú era homem religioso ele não afirmava ser incrédulo ele cria no mesmo Deus em que Jacó cria no mesmo Deus em que seu pai cria mas ele não passava de um rábula ou perdoem a expressão apenas ele não tinha serventia ele era agora quanto a moral ele era realmente um homem de melhor procedimento moral do que Jacó mas veja ele não pensava o que esse direito de primogenitura tem a ver com isso e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó está vendo mas Jacó ele não tinha grandes coisas e como Esaú tinha ele não tinha a herança que ele tinha mas havia uma coisa que Jacó queria era esse direito de primogenitura não lhe importava como tinha de obtê-lo ele ia obtê-lo e Deus atentou para ele e então é a mesma coisa hoje com um homem natural de mente carnal mente mundana bem eu pertenço a igreja do estado eu pertenço a esta igreja eu pertenço àquela isso não tem nada a ver com o assunto nada mesmo observe ajunta-os agora em seu cavalo de cores misturadas ele os está ajuntando em seu cavalo de cores misturadas porque ele tem poder político você não crê que ele tem? como foi que este presidente se elegeu agora mesmo? como isso chegou a acontecer? viemos aqui em busca de liberdade de religião e vocês bando de democratas que venderiam sua primogenitura por política não tenho o partido democrata está bem ambos estão podres estou falando de cristianismo mas vocês vendem sua primogenitura para participarem da nominação democrata para eleger uma coisa dessas que vergonha não compreende que esta nação segue exatamente o modelo de Israel? o que Israel fez? chegou a uma terra estranha e desapossou os ocupantes e os exterminou e entrou e possuiu a terra foi isso o que fizemos os índios esses são os únicos americanos verdadeiros que há são nossos amigos índios e então o que fizeram? Israel teve alguns grandes homens logo de início tiveram Davi e tiveram Salomão tiveram grandes homens e finalmente tiveram um relegado lá acabe que se casou com uma Jezabel uma incrédula bem foi a mesma coisa que fizemos tivemos um Washington e um Lincoln mas veja o que temos agora e o fato é que ele está casado e esmoreceu e deixou se enganar por Jezabel pode ser que ele seja um bom tipo mas ela vai dirigir os negócios e vê-se atualmente a família inteira está tomando parte que me disse o Espírito Santo cerca de 35 anos atrás e todos vocês veteranos sabem disto de sete coisas que aconteceriam antes do fim e esta é a última a penúltima coisa aproximando-se tudo mais acertou bem no alvo quanto as guerras e tudo mais está vendo e agora ela está exatamente nas mãos uma mulher para governar a nação Jezabel está vendo mas lembre-se nos dias de Jezabel alguém revelou como na realidade eram está vendo o ajuntamento no cavalo de cores misturadas deles e veja ele está juntando esta coisa misturada com credos denominação doutrinas feitas pelos homens está certo sem dúvida uma cor misturada a cor misturada do cavalo amarelo morto do mundo agora isso mesmo cores misturadas da forma mundana morta do cavalo amarelo oh que coisa nenhum sangue santo da palavra de modo nenhum e observe do canto dos quatro cantos da terra eles os congregam congregam nos ao armagedom a bíblia disse estou tentando me lembrar das escrituras como as tenho anotadas aqui não as estou citando mas apenas onde estão anotadas para ver o que são congrega-os ao grande dia da batalha do senhor deus observe agora sobre este cavalo de cores misturadas mundano amarelo doente somente pense nisto você sabe isso é ruim agora observe onde eles os congrega dos quatro cantos da terra eles estão se congregando agora para o confronto o confronto será no armagedom de acordo com a palavra está vendo sobre o cavalo amarelo cavalgando-o com morte afixado com o nome afixado nele morte o anticristo ouça anticristo primeira denomeração isso não pode ser contestado com sua jezabel uma prostituta para com a palavra com suas filhas com ela protestantes congregando-se agora em unidade vocês ouviram o povo batista falar o outro dia aqui vocês sabem nós não nos uniremos a eles mas nós iremos ser amigáveis e nos daremos bem com eles não temos de nos unir a igreja deles mas aí está aí está exatamente o que a palavra disse estão vendo estão vendo velha prostituta para começar vejam agora aqui estão eles unindo-se chegando a esse confronto ao armagedom e cavalgando um cavalo de cores misturadas com um cavalo de branco um cavalo de vermelho um cavalo de preto os três diferentes político poder político poder espiritual controlado por poder demoníaco que é o anticristo misturando tudo isso esse tem uma coisa amarela de aparência doentia que ele está cavalgando certo agora note veja o que ele está cavalgando este cavalo de coloração cinzenta amarelada misturado com preto vermelho e branco vindo à batalha congregando seus súditos de cada nação debaixo do céu não interpretou Daniel o sonho e viu esse veio de ferro estendendo-se a todo reino de Roma aqui vem eles congregando agora fiquem quietos para o encerramento só por um minuto e ouçam com atenção estão congregando agora para fazê-lo trazendo seus súditos dos quatro cantos da terra cavalgando um cavalo amarelo doentio de três cores misturadas o mesmo homem agora em Apocalipse 19 não somente ele está se preparando mas Cristo está se aprontando para encontrá-lo a batalha vai ser intensa Cristo em Apocalipse 19 Cristo congregou os seus não dos quatro cantos da terra porque haverá um pequenino remanescente o que ele está fazendo ele os está congregando dos quatro cantos do céu estudaremos aquelas almas debaixo do altar amanhã à noite e vocês verão se está certo ou não quatro cantos do céu sobre um cavalo branco com uma neve ele também tem um nome não morte mas a palavra de Deus vida amém tem escrito exatamente em sua coxa aqui a palavra de Deus essa é a única vida porque Deus é a única fonte de vida eterna que há Zoe certo? e ele tem escrito vida cavalgando um cavalo branco e aqui está um homem com três diferentes poderes misturados chamado morte congregando seus representantes terrenos e Cristo está congregando seus súditos nascidos do céu santos ele tem morte escrito sobre si Cristo tem vida escrito sobre si os que estão com ele também estão sobre cavalos brancos e são chamados os escolhidos antes da fundação do mundo amém e eles são fiéis à palavra amém ufa gostei disso chamados escolhidos antes da fundação do mundo e então fiéis à palavra pela escolha deles e completamente estimulados com vinho novo e azeite cavalgando juntos descendo para encontrá-lo eles sabem que os trovões nos declararão a coisa muito em breve está vendo observe como ele faz assim se ele é a palavra e seu nome é a palavra então a palavra é vida o anticristo qualquer coisa ante é contra por conseguinte ante é contra o Cristo a palavra assim tem de ser um credo ou uma denominação que é contra a palavra ora não entendo como você vai falhar em ver isto se você você entende como poderia deixar de ver não sei como você vai e é verdade ante é contra não é mesmo tirar de isso é o que ele era ele está cavalgando o seu cavalo misturado vimos isso aqui mesmo na palavra de Deus vimos ali mesmo nas sete eras da igreja aqui ele o traz de volta nos selos abre e está mostrando essas coisas que ocorreram sobre as eras da igreja ante é contra a palavra está vendo porque credos porque somos tão contra os credos e denominações porque são contra a palavra está vendo aqui vemos vida e morte chegando a luta final o cavalo branco da verdadeira vida o cavalo amarelo de credos misturados eles veem a coisa chegando ao verdadeiro confronto agora quero dizer uma coisa aqui talvez você não creia nisto mas pesquisei para ter certeza há só uma cor original que é a branca quantos sabem disso há só uma cor original qualquer outra é uma mistura Cristo está sobre uma palavra toda branca inadulterada desde o princípio amém amém toda cor seria branca se não tivessem colocado alguma química amém glória toda igreja se encontraria na doutrina apostólica da palavra de Deus e Deus confirmando-a se ele não tivesse credos ou denominações misturados nela aí está oh irmão Evans sinto-me bem neste momento sim senhor sim senhor só uma cor original que é a branca ela nunca ela nunca se misturou com denominações ou credos não senhor e lembre-se seus santos estão trajando vestes brancas não misturadas com denominação e credos agora verificamos os credos das denominações aqui está a origem da cor misturada mas esta é a cor original que ele está cavalgando a cor original está sobre o seu povo e eles foram imersos em sangue que limpou essa vestimenta e enviou isso direto lá para trás está vendo isso mesmo os que misturaram tornaram-se amarelos e se vão à morte é pervertedor uma perversão misturar cores com o branco você perverte a cor original certo se a cor original a única cor é a branca e você mistura alguma coisa com ela você perverte sua verdadeira causa amém está certo e quando se ele é o cavalo branco e ele é a palavra então misturar qualquer coisa com isso qualquer tipo de credo acrescentar uma palavra a ela tirar uma palavra dela é perverter a coisa inteira oh que coisa mantém-me com a palavra senhor verdade e erro oh que coisa não importa quão bom seja verdade e erro não se podem misturar não se pode misturar ou é assim diz o senhor ou é errado não importa qual santo padre tenha dito isso são bonifácio ou o arcebispo de canterbury não sei quem disse se for contrário a palavra é perversão não se mistura dizem ora este fez não me importa o que ele fez quão santo ele seja ou qualquer coisa assim esta é a única verdade direta que temos nenhuma igreja nenhum credo tem verdade alguma se está fora disso e mostre-me uma que a tenha somente quero que me diga abrirei a bíblia e lhe mostrarei algo está vendo apenas mencione qual você diz pentecostais oh que coisa acabei de captar esse pensamento de alguém aí foi por isso que eu disse isso é melhor deixar quieto por agora porque vi que mexeu com um ponto sensível quanto a isso eu não quis feri-los mas eu apenas queria que soubessem que sei a respeito do que estavam pensando estão vendo os que misturaram mudaram o ante para a morte eles mudam a cor da morte quando se mistura qualquer tipo de coisa com o original é como Cristo disse a respeito da semente de mostarda contudo é a menor de todas as sementes mas não se mistura com nada a mostarda não se mistura é mostarda genuína deste modo se você tem esse tanto de fé agarre-se a ela note a vida seguia o cavaleiro sobre o cavalo branco o qual era a palavra vida vindicada por seus santos ressuscitados que ele tinha consigo agora como se conduzirá a batalha Jesus disse quem crê em mim ainda que esteja morto viverá ele disse se crês em mim ainda que tu estivesse morto viverás e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá novamente ele disse quem crê em mim ele lhe dará a vida eterna ressuscitá-lo há nos últimos dias essa é sua escritura prometida aqui vem satanás com todos os quatro cantos da terra com seus protestantes e com seus seus católicos e todos juntos marchando direto para a batalha do armagedom muito bem e aqui vem Jesus descendo do céu com santos ressuscitados palavra vindicada eu disse que se Deus fala ou envia ele está ele ele respalda o que você diz está vendo note se você é um embaixador do céu todo o céu está apoiando você e o céu consiste na palavra note agora ele veio com os santos ressuscitados vindicando que sua palavra é verdadeira portanto satanás sabe então que os abismos estão preparados para ele está vendo para a separação eterna de Deus foi para lá que ele os conduziu para a separação eterna Cristo conduziu sua igreja direto para a glória na ressurreição note o versículo 8 agora apenas a última parte do versículo 8 enquanto estamos encerrando veja foi-lhes dado poder quem são eles está vendo muito bem anticristo chamado morte o inferno o acompanhava observe seu esquema de quatro pontos anticristo cavalo branco mata pelo espírito sendo anticristo matança espiritual número 2 cavalo vermelho mata pela espada poder político quando a igreja e o estado se uniram cavalo preto almas quando ele divulgou sua doutrina e eis que o fez com suas prostituições e ele pesou o alimento deles por uma vendeu o seu o que davam como alimento por uma balança e os dinheiros e assim por diante quarto um cavalo amarelo separação eterna de Deus novamente quatro veja oh que coisa louvado seja Deus não agora por último aqui encerrando aqueles vocês tem estou com o tempo esgotado mas me darão cerca de mais dez minutos recebi tantos chamados hoje acerca acerca de falar aqui surgiu tanto fanatismo acerca de Elias que isso simplesmente ficou aniquilado de tanto exagero e pode-se bem somente deixe que Deus me ajude a ajudá-los a ver o que estou contemplando vocês farão isso procuremos fazê-lo vejam agora aqui está encerrando para aqueles que não creem que o último mensageiro a era da igreja é Elias o profeta um homem ungido nessa linha após a morte observe após a morte desta última era da igreja agora note o que aconteceu veja após a morte seus corpos mortos são destruídos por animais selvagens você sabe disso agora isso é verdade como os deles tiveram o tipo de Jezabel agora abra em Apocalipse 2 18 e 20 creio que vimos isso faz alguns minutos não vimos? sim, creio que acabamos de ver isso eu estava com isso anotado aqui para algum sim o tempo da decadência moral isso é o que foi veja como foi como Jezabel tinha entrado agora Jezabel são as igrejas esta igreja moderna veja que não a noiva Jezabel no antigo testamento é um tipo da igreja de hoje conforme a palavra de Deus em Apocalipse 2 18 20 o tolerares que Jezabel mulher que serizia profetiza está vendo está certo agora tipifica perfeitamente Jezabel agora a primeira poderíamos dar-lhe escritura após escritura veja de que a última era é uma mensagem profética à igreja chamando-os de volta à palavra original agora note está certo Malaquias 4 disse que sim e outras Apocalipse 10 7 e assim por diante está vendo o próprio Jesus predisse isto vez após vez como aconteceu nos dias de Ló e assim por diante e adiante simplesmente continua Jezabel Jezabel é o tipo da igreja moderna hoje porque os católicos e os protestantes estão unidos agora não há como contornar isso ambas são denominações assim é simplesmente mãe e irmã só isso elas contendem e discutem uma com a outra mas são a mesma coisa ambas prostitutas agora não estou dizendo isso eu mesmo estou citando do assim diz o senhor está vendo muito bem agora notamos morta por uma ordem de Deus foi Jezabel foi morta porque Deus fez Jeú ir lá e mandar atirá-la da janela e matar Jezabel e os cães comeram sua carne está certo Jezabel literal Acabe seu rei cabeça os cães lamberam o seu sangue como o primeiro Elias predisse está vendo onde estamos chegando não está porque o primeiro Elias foi um homem rejeitado pelas igrejas e Jezabel e Acabe eram a cabeça daquelas igrejas igreja e estado tudo junto e Eliseu revelou os pecados de Acabe para ele e ordenou que a igreja toda voltasse a verdadeira palavra como isso é exatamente o que o segundo Elias deverá fazer quando vier a esta igreja neste dia restaurar a fé original não vejo como você vai se evadir disto isso mesmo volte a verdadeira palavra isso mesmo agora se quer ver seus corpos abramos aqui em Apocalipse 19 depois depois da palavra os matar agora a palavra vai matá-los você sabe disso muito bem agora somente observe veja o que acontece quando Cristo estiver voltando em Apocalipse 19 começando com o versículo 17 e vi um anjo que estava no sol agora isso é logo após veja aqui em cima e sua veste estava salpicada de sangue e ele se chama rei de rei e senhor de senhor no versículo 13 ele se chama a palavra de Deus está vendo agora aqui está ele rei de rei senhor dos senhores e vi um anjo agora observe ele sai e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações da sua boca como da boca de Deus para a boca de Moisés está vendo e ele as regirá com vara de ferro e pisa o lagar do vinho lagar do furor e da ira do Deus todo poderoso e na veste um nome na sua coxa tem escrito este nome rei de rei e senhor dos senhores e vi um anjo agora observe agora ele sai ferindo quem ele está ferindo Jezabel e seu Acabe falso profeta e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz dizendo a todas as aves do ar pelo meio do céu vinde e ajuntai-vos a ceia do grande Deus ele os dá de comer as feras e pássaros agora observe aqui no outro capítulo aqui do livro de Apocalipse só um minuto mata com uma espada e morte e com as feras da terra está vendo a igreja Jezabel seu corpo de fato há de ser comido pelas aves e feras da terra exatamente como Acabe e Jezabel foram no natural assim hão de ser eles na forma espiritual uma igreja está vendo o que quero dizer muito bem Elias era o profeta nos dias de Acabe e Jezabel natural e está prometido ele fazer a mesma coisa de acordo com assim diz o Senhor na palavra a Jezabel espiritual seu ministério em forma de espírito observe Elias entretanto em seu dia totalmente vindicado e de forma adequada não pôde convertê-los a palavra está certo entretanto Elias tentou com tudo ele fez de tudo ele ele lhes mostrou sinais e prodígios e riram na frente dele a mesma coisa farão com o espiritual aqui veja ele não pôde convertê-los a palavra dos milhões agora ouça a igreja com atenção agora você que está um pouquinho confusa acerca disto dos milhões no mundo nos dias de Elias quando Jezabel e Acabe estavam reinando em tipo do antítipo hoje do mundo inteiro houve só setecentos salvos da pregação de Elias está certo exatamente veja Elias nunca soube que mesmo um deles estava daquela maneira ele pensou que era o único salvo até que Deus abriu um dos selos ele mostrou o mistério no livro que ele tinha setecentos que nunca se submeteram àqueles credos que eles tinham quando Deus abriu seu livro a Elias disse agora espera um minuto filho tenho setecentos que estão escondidos por aí que tem os nomes no livro desde a fundação do mundo eles são meus ufa Deus abriu os selos é por essa razão que eu acho que João estava gritando tanto a outra noite ele deve ter visto seu nome lá veja está vendo um dia Deus abriu Eliseu ele tinha pregado ele tinha feito de tudo e pregou com tudo que tinha ele fez tudo o que pôde e ainda assim eles simplesmente riram-se dele e chamaram-no de tudo e disseram você é a causa de tudo isto você é espírita você é o que causa todo esse problema você é culpado e tudo isso ele disse tudo para ele Jezabel ameaçou cortar sua cabeça e tudo mais isso mesmo todos estavam contra ele e então ele disse Senhor depois que fiz isso tudo o que tu me disseste para fazer permaneci exatamente com a tua palavra quando tu me disseste qualquer coisa fui destemido fui até a presença do rei e tudo mais e lhes disse assim diz o Senhor e tu nada me disseste e eu nada lhes disse que não tenha acontecido e agora aqui estou o único que restou do grupo inteiro sou o único que restou e estão tentando matar-me Deus disse vou abrir um dos selos e mostrar-te algo ele disse tu sabes tenho setecentos lá que nunca se submeteram a se uniram a nenhum daqueles credos ainda denominações há setecentos deles prontos para o arrebatamento veja oh oh ele disse a seu profeta a quem ele revela sua palavra veja através da escritura tenho setecentos nomes preparados ainda desta geração setecentos deles eles não dobraram os joelhos a nenhuma se eu fosse dizê-lo deste dia das organizações religiosas e não ficaram cheios de credos nelas está vendo o que quero dizer então isto simplesmente tem de acontecer simplesmente tem de acontecer e está de acordo com a palavra quando esse homem chegar a cena será um profeta tão certo quanto estou de pé neste púlpito está vendo e ele ficará exatamente com essa palavra ele não voltará atrás pelo credo de ninguém nem nada isso mesmo ele será como um homem do mato como Eliseu foi ele e como João veio ele detestará mulheres ora mulheres e morais ufa que coisa ele a censurará duramente Eliseu censurou como também João está vendo está vendo e ele estará bem alinhado com essa palavra ele será contra organizações organização não peso mais de vós mesmos dizendo temos por pai a Abraão porque eu digo que mesmo destas pedras Deus pode susitar filhos a Abraão está vendo agora aí está amigos aqui está o quarto selo aberto e os cavaleiros dos quatro cavalos estão revelados tanto quanto eu conheça agora isso é tudo o que aconteceu na terra o próximo selo nós vemos é no céu onde almas estão debaixo do altar agora apenas para encerrar quero dizer algumas só umas palavras quanto a este ponto que tenho anotadas pulamos umas coisas nestes quatro selos primeiros quatro selos agora amanhã à noite nós mudamos a cena das coisas terrestres acontecendo ele ergue os olhos aqui e vê as almas debaixo do altar os sacrificados altar na noite seguinte o juízo cai e na quarta noite ou na última noite domingo à noite eu não sei o que não sei o que estes outros significam eu só os li como você mas fez-se silêncio por meia hora mas há algo que sucedeu estou esperando que ele o revele ele revelará estou convencido de que ele o fará tivemos de ir de diversas partes da escritura a apocalipse 19 para mostrar que a vinda de Cristo matará o anticristo é por isso que tive de deixar estes somente tomar esses dois versículos tive de ir a diversas partes das escrituras para provar estas coisas assim é por isso que fui a apocalipse 19 para mostrar que o fim do anticristo será a matança de Cristo quando ele vier matará o anticristo a apocalipse 10 para mostrar que a mensagem do sétimo anjo será uma pessoa nestes últimos dias ungido por Deus para um ministério exatamente como Elias o profeta foi como está predito em Malaquias 4 para revelar a verdadeira palavra de original Deus nesta geração a palavra original de Deus nesta geração como ele fez a Jezabel natural assim fará este homem a Jezabel espiritual as igrejas denominacionais tive de ir ao capítulo 7 ao capítulo 10 versículos 1 a 7 para provar que estava certo e a Malaquias e a Amoz e assim por diante para provar isso Elias foi um profeta que profetizou e condenou Jezabel naquela geração em particular e Elias nunca morreu certamente que não ele apareceu novamente cerca de 800 anos mais tarde ao lado de Jesus Cristo no monte da transfiguração ele não está morto agora verificamos que seu espírito há de ungir um homem conforme a promessa de Deus nos últimos dias prometeu fazer a mesma coisa com a Jezabel espiritual como fez com a Jezabel natural na última era é por isso que me me empenhei tanto para buscar na Bíblia para provar isto de modo que não reste nenhuma dúvida em sua mente se houver avise-me bem escreva-me uma carta ou uma pequena nota e isto se combina tão perfeitamente até quanto as feras destruindo seus corpos naturais no último dia consumindo-os como fizeram então conforme minha revelação que me foi dada por Deus e predito que seria feito esta é a verdade dos quatro cavaleiros de tudo o que sei o que vocês acham de Jesus? eu o amo eu o amo eu o amo porque ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro do calvário agora lembrem-se sem isso mesmo continuem isso é bom sem sentimentos negativos para com qualquer pessoa em qualquer organização porque Deus tem filhos no sistema católico ele tem filhos no sistema metodista ele tem filhos no sistema batista quantos desses todos esses diferentes sistemas que estão representados aqui esta noite que saíram disso quando viram a luz deixem-nos ver suas mãos agora lembrem-se há pessoas lá exatamente como vocês mas é o sistema que mata vejam é o espírito anticristo que finalmente os faz chegarem ao ponto em que não querem ouvir verdade alguma e lembram-se da outra noite quando expus o assunto de estar selado se um homem ouvisse o chamado do jubileu e se recusasse a ir livre ele era levado até ao umbral da porta e uma sovela marcava sua orelha orelha é onde se ouve e a fé é pelo ouvir então se ele ouve isto e se recusa a aceitar sua liberdade então ele é tem de servir seu dono denominacional o resto da vida amém ó que coisa ele não é maravilhoso eu o amo eu ergamos as mãos agora e o adoremos porque ele primeiro me amou glória e comprou-me a salvação no madeiro do calvário agora somente incline a cabeça e o adoremos agora enquanto sussurramos senhor quão gratos somos estou tão contente senhor tão satisfeito por ti e pelo teu povo ó senhor tu compraste nossa salvação no calvário nós alegremente a aceitamos senhor now try us Lord by your spirit and if there be any evil among us Lord any unbelief of the world any person share father that would not punctuate every promise of God with an amen may the Holy Spirit come down now the white horse rider while his spirit spirit of Christ in the face of antichrist and call his own agora prova no senhor pelo teu espírito e se há algum mal entre nós senhor alguma incredulidade da palavra alguma pessoa aqui pai que não queira pontuar cada promessa de Deus com um amém que o espírito santo desça agora o cavaleiro do cavalo branco enquanto seu espírito espírito de Cristo faz frente ao anticristo e chame os seus chama-os a sair senhor may now they repent come quickly to you and be filled with the oil and the wine and be changed from that denomination robe of king's death unto a snow white robe of eternal life given out by the bridegroom que eles se arrependam agora venham rapidamente a ti e sejam cheios do azeite e do vinho e sejam mudados daquela veste denominacional da morte de Caim a uma veste branca como a neve de vida eterna distribuída pelo noivo e então eles irão a ceia das bodas algum dia na palavra vindicada da ressurreição concede o senhor examina os corações enquanto as pessoas esperam em ti através do nome de Jesus agora agora somente examine seu coração meu irmão minha irmã meu amigo tenho estado com vocês por longo tempo faz cerca de 33 anos alguma vez lhes disse algo em nome do senhor que não se tenha cumprido busque a Cristo agora enquanto você tem oportunidade pode chegar o tempo muito em breve quando você não poderá fazê-lo está vendo então pode deixar o trono a qualquer momento de sua intercessão então você poderia aclamar de todo o coração poderia bater os pés poderia falar em línguas poderia correr de um lado para outro poderia fazer tudo o que quisesse reunir-se a toda igreja no mundo não há nada não há mais alvejante para seu seu pecado então onde você está então bem creio de todo todo o coração livro então então a intercessão havia e ouvir e ouvir e ouvir a voz dizer atrás está no passado que Deus os ajude agora inclinemos a cabeça irmão Neville venha para despedir ou o que quer que tenha a fazer Deus os abençoe até amanhã amém leite o que o que o 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 Obrigado.